Sejam bem-vindos ao Workshop, o meu nome é Bruno Figueiredo, eu sou um dos community adocados do Franzofigma em Portugal, somos uma equipa relativamente pequena, que temos crescido nos últimos tempos, e venho cá hoje a dar-vos o Workshop de Prototipagem Avançada. Fora isso, eu também sou Lead Designer no grupo de marca dentro da OutSystems, que é uma das maiores tecnológicas de Portugal, e para além disso, mais recentemente, comecei um podcast e um projeto de educação em Design, chamado Design is for Everyone, literalmente porque quero tentar falar como muito preciso, até mesmo na escola primária, se eu preciso. Pronto, hoje venho usar este Workshop de Prototipagem Avançada, a todos, vou estar um bocadinho de lado, agora estou só a pôr assim, que é para garantir que eu falo para toda a gente pela primeira vez, ok? Espero que gostem do que vamos falar, eu vou passar um bocadinho pelos básicos de como é que o Figma fala de prototipagem, alguns exemplos de prototipagem mais interessantes que podemos fazer, para vocês seguirem passo a passo enquanto eu estou a construí-los, literalmente hands-on enquanto estou a fazer, se não estão em conta no Figma façam-me, é grátis, é rápido, não custa nada, e depois, no fim, vou passar também um bocado por as alternativas quando chegamos ao ponto em que o Figma já não chega, ok? Essa vai ser uma parte muito rápida do Workshop, mas assim também fico a conhecer outras ferramentas e coisas que podem usar, que existem no mercado. Depois de tudo isto, vou então começar a falar desta coisa bonita que é prototipagem assim, mais avançada, mais evoluída, com mais detalhe. E mais uma vez, prototipagem avançada. Eu gosto muito de pôr isto aqui, ele está ali a divertir, se eu quiser posso fazê-lo andar ali de um lado para o outro, quanto eu quiser, mas, e vou tentar não pôr isto demasiado alto, mas as pessoas que vão estar por outro lado, eu não sei se estou a partilhar o som, deixe-me só um segundo, que agora eu vou ter que rever aqui o share screen muito rápido, antes de continuar. Isto foi abaixo. Share system audio, está. Desculpem, a apresentação já voltou. Erro meu, bem parecia. Mas, mais recentemente, com as evoluções que o próprio software passou, para além de conseguirem fazer coisas, às vezes, apenas divertidas, como aquilo, também conseguem fazer coisas tipo isto. Introduzimos som, introduzimos movimento, introduzimos camadas, introduzimos interação a muitos níveis. Continua a ser prototipagem avançada, eu consigo continuar a fazer aquilo sempre que eu quiser. A verdade é que, quanto mais camadas vocês puserem nos vossos protótipos, mais coisas interessantes podem fazer. Se eu vos disser que demorei, provavelmente, 15 minutos a fazer isto, parece estranho, mas a verdade é que, realmente, é assim. E, com o Figma, acaba por ser essa vantagem, é esta capacidade de podermos construir coisas que não são, assim, tão complicadas quando pensamos no conceito de camadas e de componentes. Portanto, vamos ficar aqui em silêncio, acho que a selva da animação não é necessária para aqui, mas uma coisa que é necessária é começarmos a conhecer um bocado as básicas. Portanto, este nível zero, quase como quem vai jogar um jogo, e vamos ter aqui umas personagens de jogo, portanto, é bom para falar. Então, como é que as coisas funcionam? Dentro do Figma, a melhor maneira de vocês pensarem em tudo o que tem a ver com prototipagem é um conceito de estados, ou em animação, o que seria um esquiframe. Momento inicial, momento final. Vocês podem fazer isso com vários passos, mas, na prática, as coisas só são animadas com um tipo de direção que vocês decidiram por vocês, tipo, se querem um tipo de animação que é empurra para a esquerda, empurra para a direita, etc., ou então, a lógica de o objeto estava no ponto A, no segundo frame o objeto está no ponto B, e isso faz esse tipo de alterações, ok? Só aqui, muito rápido. Portanto, a ligação é quase sempre esta. Imaginem, estes dois objetos que eu tenho no ecrã, à esquerda têm um estado de animação, ligam-no ao segundo e têm um segundo estado de animação, o que acaba por gerar este tipo de coisas em que, basicamente, podemos animar objetos e criar interações relativamente fortes e rápidas também. E essa é sempre a vantagem do Figma. É este facto que vocês podem criar quantas quiserem, quantas vezes quiserem, mas a ligação base é sempre a mesma e é muito simples. Ponto A, ponto B, está feito. Ok? Não têm que pensar demasiado na situação. Mas depois, também podem ter esse tipo de interações em dois níveis. O nível do frame, da área inteira, em que vocês mudam do estado de um ecrã para outro ecrã, por exemplo, se eu fizer isto, tenho um estado inicial, um estado final, lá está, animou-se sozinho, não tinha que fazer grande coisa, mas também pode ser ao nível do componente, em que, por exemplo, eu escondi uma pequena interação neste ecrã, em que vocês chegam aqui com o rato e podem fazer uma pequena animação em que sempre o rato passa por cima do texto, ele anima com um gradientezinho de cor. Porque está a usar um componente dentro do texto, que é animado individualmente, mas está construído num só frame. Portanto, são os dois níveis de densidade que o Figma acaba por suportar. Hoje em dia, cada vez mais, a animação ao nível do componente é o que faz com que tínhamos este conceito de uma prototipagem mais avançada, mais estrutural, que faz quase com que os produtos que vocês desenham aqui pareçam reais. E hoje vamos focar-nos muito nisso, que é para vocês perceberem, mas também vai haver momentos em que se tem que perceber quando é que tem que haver uma prototipagem só naquele componente ou no ecrã inteiro para fazer realmente uma mudança grande. Tipos de interação. Pronto, não tem nada a saber, é só para perceberem mais ou menos como é que as coisas. A nível de interação em si e não do movimento que podem fazer. Nesses movimentos vamos ver mais hands-on, por exemplo. Temos os cliques. Temos o while hovering, quando o rato está a flutuar por cima do objeto. While pressing. E estes são os três mais simples. Depois, temos o on drag, que é literalmente uma animação que nós podemos fazer ao nível de arrastar um objeto para a esquerda e para a direita. E aqui estou só a mostrar os conceitos básicos. Mas podem perfeitamente introduzir animações deste género. Podem introduzir também animações ao nível do teclado ou até mesmo do teclado e comandos externos. Estão a fazer prototipagem para a televisão, estão a fazer prototipagem para jogos. Desde que se ligue por Bluetooth, dá para fazer o mapeamento de uma tecla do comando à animação. Por exemplo, eu tenho o WASD com as direções aqui. Faz as setinhas, muito rápido. Mas, se quisermos saltar ainda mais, podemos ter aqui o nosso Mega Man, que também ele já está animado e que tem um estado a correr, tem um estado a saltar, tem um estado a fazer o debug e tudo isto corre dentro do mesmo componente em Figma, que está feito com várias camadas, em que numa das camadas está a animação apontada à direcção do Mega Man. Noutra camada está a questão de para que lado é que nós estamos a virar. Podemos também pular aqui a dizer Friends of Figma, vou carregar aqui numa declinha à parte. Portanto, este tipo de integrações e navegações são relativamente simples de construir. E, aliás, eu vou-vos mostrar antes de continuar como é que este, por exemplo, foi construído. Se eu vier aqui ao nosso documento, aos componentes, o nosso Mega Man está aqui. Por exemplo, temos as animações de movimento à direita, construídas à parte, depois usamos as animações dentro deste controlador que está associado aos pontos de direção ou às teclas que nós queremos que ele faça certos movimentos. E eu vou-vos mostrar agora aqui as linhas. E ele está ligado um ao outro e estas interações são feitas assim. Isto são animações que nós desenhamos em que os sprites estão a correr automaticamente. Aqui estão as interações com as teclas que é para vocês poderem experimentar o conceito de animar os vossos jogos, por exemplo. E não é muito complicado. É, lá está, camadas. São sempre coisas muito simples, dentro de outras coisas simples, fazem coisas complexas, basicamente. Ok? Pronto. Por fim, há outro tipo de interações, e este vai partir de um instante, que são específicas. Quando vocês metem o rato por cima de um objeto, automaticamente o chamado while hovering ou while pressing conta com a questão de que o rato já lá está. Ou o rato já entrou e fica por cima. Mas também podem escolher só quando o rato entra e quando o rato sai, ou quando o dedo entra e quando o dedo sai, também para outra tipagem mobile. Ou quando o rato está em baixo ou quando o rato é largado. E isso permite-vos criar estados intermédios mais interessantes. O que acontece? O mouse livre, como já conta sempre que o rato está fora, assim que eu mexer o rato, ele ativa sozinho. Porque o rato já está fora. Portanto, já saiu. Mas, por exemplo, neste só vai funcionar quando eu ponho o rato dentro. Neste, só quando eu deixo o dedo em baixo. E depois acontece sempre isto também. Às vezes acontecem isto. Quando eu deixo o rato em baixo. E aqui, só quando eu largo o clique, é que ele finalmente faz a animação. Isto são tipos de interações. O último de todos, que é também importante, é o chamado after delay. Por exemplo, eu usei no caso dos pequenos megamans, dos spites animados. Pus um tempo para cada um dos frames. Eles estavam a animar automaticamente. Mas depois introduzir essa animação dentro de outras coisas. Onde é que isto é muitas vezes usado? Estádios de animação, loaders. Questões em que, por exemplo, querem fazer múltiplos passos na vossa animação, no vosso elemento de interação. Portanto, entre estes objetos todos, tem muitas opções. Na lista vão parecer poucas, são aqui, nem dúzia. Mas, na verdade, quando começam a juntar tudo e a fazer estes pequenos já programas quase, conseguem fazer coisas muito interessantes. Portanto, vamos começar pelo primeiro nível. Vamos fazer aqui um exemplo de prototipagem e vocês depois podem tentar seguir. Ou, pelo menos, explorar enquanto eu estou a fazer aqui as coisas. E o primeiro, que é o que basicamente realmente mudou isto tudo a nível de Figma, é os conceitos de componentes escaláveis. O Figma, o grande diferenciador originalmente, era o facto de toda a gente poder trabalhar ao mesmo tempo. Mas, nos últimos tempos, onde eles investiram muito foi nestes conceitos de componentes e design systems. E o que são os componentes? São peças que vocês podem fazer. Um objeto de base, duplicar e reutilizar em todo lado. Mas, até há pouco tempo, eles não tinham animações. As animações continuavam a ser de acra em acra, como a maior parte dos softwares de prototipagem. Não há muito detalhe. O Figma conseguiu encontrar um meio termo para não ser demasiado complexo para fazer isto, mas podem fazer este tipo de animações e estes detalhes ao nível do protótipo. Ao ponto em que podem ter um botão que tem um hover, mas este botão é um que pode ser duplicado, triplicado, triplicado e usado em toda a vossa interface. Desenho uma vez, está feito, funciona em todos os momentos desse protótipo. Pronto. Então. Não tenho o Let's Get Practical, então gostei de buscar o Let's Get Physical, ok? A ideia que vamos fazer agora é tentar dar um bocado de vida a este conceito, a este formulário, ok? Vocês têm aqui várias coisas que podem fazer. Algumas delas, por exemplo, vão ser simulações de coisas que o Figma não consegue fazer, como, por exemplo, o input de texto. Não dá para escrever num protótipo. É uma das limitações e vamos mostrar no fim de softwares que, por exemplo, já vos permitem fazer isso. Mas tem aqui vários tipos de animação que podem introduzir. Desde os estados, desde o preencher, desde a checkbox, o botão estar inactivo até o botão estar ativo, coisas desse género, ok? Vou só aqui, peço desculpa. Eu vinha realmente a correr e agora estou cheio de cedo. Então, vamos saltar aqui para o primeiro exemplo, que é este aqui. E eu sei que isto é um bocado longe para vocês, essencialmente. Eu vou tentar explicar sempre em voz alta o que é que eu estou a fazer, que é para vocês verem o melhor possível. Vou só tirar o cológico isto. Quando a pessoa tem que mexer mais, tem que ter aqui as mãos mais daíso. Então, pronto. Isto vai ser só a nossa referência. Eu vou-vos mostrar primeiro como, se calhar, podemos construir uma interface semelhante a esta. E depois, mas primeiro, ou melhor, primeiro vou falar nos componentes e depois vou falar na interface. Primeira coisa que nós temos que fazer sempre que estamos a pensar num protótipo e na complexidade destes protótipos é, ok, quais é que são os componentes interativos que temos dentro da interface que vamos trabalhar. Neste caso, nós temos campos de formulário que têm que ser preenchidos, temos as checkboxes que têm que ser animadas, temos os botões que têm que ser clicáveis e temos, provavelmente, os links que também devem ter um hover, pelo menos. Portanto, entre estes campos todos, já temos uma série de coisas que podemos fazer aqui. Então, se calhar, eu vou começar aqui por um campo de texto e vou copiar dois, só porque eles já estão com um design feito. E vou construir aqui estes form fields. E, se vocês alguma vez precisarem de criar uma coisa deste género, como o Figma, caso nunca tenham usado, é tão simples quanto escrevem uma label qualquer. Imaginem, por acaso, até pode ser name. Como o Figma tem uma ferramenta chamada Auto Layout, vocês podem, literalmente, só carregar Shift-A, e ele cria um frame que se adapte ao conteúdo à volta do que vocês desenharam. E agora dão o estilo que quiserem. Neste caso, aqui à direita, têm o controle dos estilos. Querem pôr um preenchimento, que, na prática, é uma cor, ou uma textura, ou uma imagem, que podem pôr no fundo, não é? Acrescentam aqui no mais, lá à direita. Neste caso, o texto está branco, portanto, vou pôr o fundo a preto. E querem, por exemplo, pôr um outline. Podem também vir aqui ao stroke e dizer que querem um stroke branco. Eu vou pôr, já sei o código, porque é o F. E, neste caso, para acabar, nós queremos também aumentar aqui os cantos arredondados, por exemplo, para 8 pixels. O que acontece? Como nós usamos o Auto Layout, este objeto nós desenhamos, adapta-se ao conteúdo. Podem escrever o que quiserem. Está pronto para funcionar. Portanto, sempre que tiverem construído este tipo de componentes, caixas de texto, botões, formulários, etc., Auto Layout continua a ser a melhor coisa e nós vamos usar muito Auto Layout hoje para mostrar como é que estas coisas podem ser. Ok. Posto isto, nós temos aqui os nossos dois campos chamados Form Fill. Eu vou, através das propriedades de Auto Layout, prepará-los. Dizer que as caixas de texto ocupam por inteiro, que é este, que é o DropSumptiz Aqui Fill, a largura e vou pôr aqui só label escrito, ok? E, se calhar, vou deixar só, vou duplicar estas caixas de texto e vou pôr aqui no canto direito os asteriscozinhos. Melhor, só no de baixo, no de cima não é necessário, na realidade. E este, na realidade, vai ficar aqui como um content. Depois vou puxá-lo lá para trás. Como podem ver, dentro do Auto Layout também conseguem mexer objetos da esquerda para a direita e eles vão manter-se dentro da mesma orientação, seja horizontal ou vertical, e isto é muito bom para este tipo de animações, por exemplo, ok? O que acontece? Temos estes dois estados. Podemos garantir que eles agora começam a funcionar um com o outro. A primeira coisa que temos que olhar é para os nossos Layers. Garantir que os nomes dos Layers estão exatamente iguais ou pelo menos estão ligados. Neste caso, estes dois são Title. Este aqui não deveria ser Title, devia ser, por exemplo, um Mandatory, que é o normal nos campos de formulário. Mas ainda podemos fazer uma coisa mais engraçada aqui, que é, se calhar em vez de estarmos a fazer isto a cheio, vocês sabem que acontece sempre que uma pessoa quer escrever nestes formulários, certo? Quando estamos para escrever, aparece o tickerzinho a piscar. Então nós podemos também animar isso muito rápido. Pugamos aqui, percebemos mais ou menos quanto é que é o tamanho disto, neste caso é 14 pixels de altura, e vamos construir já muito rápido um ticker a piscar. Pomos aqui, por exemplo, 2 pixels por 14, para o branco. Fazemos uma cópia e pôs-nos a transparência aqui do lado direito a 0. Selecionamos os dois. Podemos chamar-lhes o mesmo nome, já agora pronto. É só fazer Ctrl-R para fazer Rename. Vou chamar-lhe ticker, por exemplo. E aqui em cima tem uma opção chamada Components. Dentro dos Components, há uma cena chamada Component Set, que os permite criar o que o Figma, são chamados os componentes com variantes. E estes componentes, basicamente, são os tais que dão para animar. São uma versão de um componente que dá para acrescentar estados. Neste caso, já temos o estado 1 e o estado 2. Vamos ao protótipo. Selecionamos aqui e fazemos... Ligamos o primeiro ao segundo e o segundo ao primeiro. Com os dois selecionados, que não têm a mesma interação, podemos mudar as duas interações ao mesmo tempo. Então vamos fazer assim, After Delay. alterar instantaneamente, porque ele está a piscar. Não há tipo um fade nem nada, ele está só a ligar e desligar. E pôrmos, por exemplo, a cada meio segundo, se calhar, não sei se meio segundo é bom ou não, vamos pô-lo a fazer este piscar. Eu vou pôr aqui só um pequeno frame, que é para podermos fazer um teste e ver isto a funcionar. Vou pôr aqui só o fundo e pôr aqui uma cópia do nosso ticker no meio. Vamos ver se ele abre. Já está lá a piscar. Parece muito simples, não tem nada a saber. Pronto, primeira camada. Já acrescentamos um pouco de vida ao nosso design através desta interação. O que fazemos? Chegamos aqui ao nosso label ativo, ao que temos aqui, copiamos, colamos e o ticker já está ali. Se não tiver label nenhuma, ele se calhar fica atrás. Se tiver label escrita, ele pode ficar à frente a piscar na mesma. Portanto, está aqui. Então, sabemos que este é o estado em que ainda não está ativo, ainda que está parado, nada está a acontecer. Este já é o estado em que já escrevemos. Se calhar falta-nos o estado em que vemos primeiro o tal ticker ali à esquerda a piscar enquanto não se escreve nada. Pronto, já fizemos três estados. Agora vamos fazer exatamente aqui a mesma coisa que fizemos ao de cima. Vamos selecionar os três. Create Component Set. E agora vem aqui a parte mais de garantir que a organização está bem feita. Quando vocês fazem isto, estes objetos passam a estar listados aqui do lado direito onde diz Properties. Isto tem aqui uma propriedade 1, que é o default de nome que ele dá. Neste caso, nós não queremos que isto se chame propriedade 1, queremos que se chame, por exemplo, estado. Portanto, eu vou-lhe chamar um State. E queremos dizer que este aqui, quando está selecionado, a opção aqui é Inactive. Está parado, não é? Enquanto que este aqui, em vez de ser inactivo, se calhar é Focus, se calhar Focus, por exemplo, não é? E este aqui é Field, só porque nós estamos a fazer uma animação, não estamos a focar-nos demasiado na parte de End-Off para o Developer, não estamos a fazer a coisa perfeita, é só para representar o conceito aqui, ok? Pronto. Quando estamos a fazer isto, já temos os três dados preparados, então o que é que vamos fazer? Ok. Como nós sabemos que queremos fazer com que eles estejam a funcionar em todo lado, relativamente de maneira simples, fazemos aqui. Ok. Quando pomos o rato e clicamos aqui, ele salta para este ponto, não é? Se chama, que seria o que fosse, não é? Pronto. Portanto, clicamos, ele tem uma animação instantânea para aqui, e depois podemos ligar este a este, pomos outra vez à AfterDelay, fazemos, se calhar, uma pequena pausa, que é para parecer que alguém esteve a introduzir a informação, por exemplo, tipo de 150 milissegundos, e em vez de usarmos uma animação instantânea, aqui usamos uma animação chamada SmartAnimate, que vai calcular o movimento dos objetos para a esquerda para a direita. Como a caixa de texto existia, ela basicamente vai aparecer e puxar o ticker para a frente. Vamos pô-la com um meio segundo, que é relativamente simples, e podemos pôr aqui a animação com o chamado Exalt, que é uma animação que faz uma curva, que eu vou-vos mostrar aqui no Custom Desie, muito rapidamente. Vai fazer uma animação de curva, que é assim, relativamente suave, e que... Pronto. Ao fazer isto, o que vai acontecer é, sempre que vocês tenham um destes campos, com um mecânico simular, que estão a preencher os campos, ao clicarem no campo, o campo tem a gente. Se quiserem fazer, de modo a que ele depois volte para trás, se clicarem na outra vez, só para simular o efeito de desligarem o campo, podem acrescentar outro clique, clica para trás, e ele, aqui se calhar, em vez de ser com um SmartAnimate, devia ser outra vez instantâneo, volta para trás e fica vazio. Última coisa que vocês precisam de saber, e que podem fazer neste tipo de coisas, neste tipo de... 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 protótipos e de componentes. Como há a Label Text, no Figma, vocês podem associar-lhe uma propriedade, de modo a que esteja, todas as caixas de texto, sempre associadas a essa informação. E assim vocês, quando têm à direita, ficam com um controlador à direita, que os permite editar o texto, mesmo sem ter que andar a mexer no objeto. Ficam só com uma caixinha de texto, que podem preencher. E nós aqui temos duas Labels diferentes. Temos aqui, a primeira, que se selecionarem o texto, nos layers, e vierem aqui, onde diz Content, têm este oçãozinho aqui, para criar uma Text Property, e podem dizer que isto é, o Form Label. Pronto, ele vai com um texto de default, chamado Label. E depois, nestas duas, apesar de aqui estar escondido, devemos escolher estes dois, que eu consigo ver aqui do lado esquerdo, quais é que são as duas caixas de texto. E vou associar uma nova propriedade de texto, que se chama Form Content. E aqui, posso pôr, por exemplo, Content, em vez de ser Label, que é só para ficar logo diferente. E agora, o que vai acontecer é, sempre que vocês fizerem uma cópia do vosso formulário, têm aqui o Form Label, e se puserem, por exemplo, o Focus, ou melhor, o Field, aparece Content, e vocês podem editar aqui o vosso conteúdo à direita. Quando ele está escondido, não aparece, quando ele está visível, aparece. O que é que isto vai permitir? Vais permitir editar o conteúdo muito rapidamente, sem terem que andar a abrir layers e à procura das versões, mudam o estado para o estado que querem, e mudam a informação, e a animação vai manter essa informação bem, e garantí-la. Portanto, já construímos aqui o nosso formulário, já temos aqui estes objetos, vamos substituí-los aqui na nossa interface. Portanto, eu quero que isto aqui substitua todos estes campos. Vantagem do Figma hoje em dia, selecionam todos, copiei uma versão do meu componente, fizemos Ctrl Shift R, substitui todos ao mesmo tempo. Está feito. Já estão todos corretos. E, como são todos iguais, também podem automaticamente pôr logo todos em inativo, e já estão todos a funcionar, perdem muito pouco tempo a construir. Ok? Agora, parte chata. Pronto, vamos ter que dar as labels todas outra vez. Tem que ser uma a uma, não dá para fazer de outra maneira, mas é o que é. Portanto, neste caso, nome, aqui, email, e a password, e, por exemplo, se calhar, podíamos arranjar uma coisa interessante para a password, mas não temos tempo para andar a preocuparmos com isso. Aqui é o repeat password. E nestes dois, é o company e o role. Exatamente. Pronto. O que acontece? Se nós agora abrirmos o próprio ótimo, aqui, nesta página, que se selecionarem a página e carregar no employee ele vai automaticamente para lá. Deixem-me só fazer aqui um restart, mas, olhem, partiu. Não gostou de mim. Está aqui com um problema qualquer. Deem-me só um segundo que eu vou fazer reload à tab, anti, e reload. Às vezes acontece também. Pronto, já está a funcionar e quando clicam já faz o preenchimento do conteúdo. E todos eles estão animados assim. Se calhar temos que arranjar uma maneira de eventualmente fazer com que aquilo desapareça. Já nos está a faltar aqui um estado, já percebemos que há aqui uma falha. E depois há outra coisa que nós não fizemos e que cá também devíamos fazer que é quais é que são os campos que são obrigatórios e os que não são. E podemos acrescentar uma propriedade muito rápida a esse objeto. Vamos voltar lá. Ok. Então, primeira coisa, os que são obrigatórios e os que não são. Se selecionarmos aqui o nosso símbolo para obrigatório, há uma opção de escolher aqui onde diz layer. que nos permite acrescentar uma chamada Boolean Property. Basicamente é um on, off. Está visível ou não está visível? E vamos dizer mandatório. Vamos deixar aqui só a informação. E automaticamente todos os nossos objetos que estão aqui já têm isso. Portanto, se nós não precisamos estes dois, podemos só desligar e eles correm e não temos que fazer mais nada. Ok? Fora isso, agora, temos também que perceber que se calhar falta-nos uma última parte da animação. Então, o que é que nós vamos fazer? vamos acrescentar mais um. Podemos chamar-lhe final, só para não estar aqui a reinventar, aqui ao lado direito. E no final, aqui o nosso tickerzinho desaparece, está escondido. Eu fiz, usei o atalho para esconder, pronto. Não temos que preocupar vão muito mais, é só dizer que ele está escondido. O que é que nos falta se calhar fazer? Temos que alterar a animação agora porque na prática tem que haver dois momentos de after delay. Portanto, tem que se ligar daqui a aqui, outra vez com after delay, que pode ser, sei lá, meio segundo, que é só para dar tempo para piscar um bocadinho antes de desligar. pode ser instantâneo e depois aqui este é que já está ligado ali outra vez se quisermos voltar para trás, que era aquilo que nós tínhamos dito. Se vocês forem aqui a ver, e se clicarem nele, termina e depois podem fazer um reset ao campo. E isto permite-vos criar campos de conteúdo muito rapidamente, sem grandes problemas. Agora, se quiserem pôr o resto de informação, vêm aqui outra vez ao vosso protótipo, selecionam-nos todos muito rápido em vez de estar no inativo, podem mudar para o field, que é o tal que já tem o conteúdo e podem pôr um conteúdo placeholder diretamente aqui à esquerda ou à direita, não importa. Portanto, neste caso, vou preencher a minha informação. Diz-me. Dá para ligar a uma property, dá para ligar-vos a um campo de texto que pode estar fora, por exemplo, se quiseres ter uma base de dados com conteúdos e etc. Mas, neste caso, como é para simulação, acaba por ser mais simples. Mas, por exemplo, se tiveres que fazer alguma vez, que nós vamos fazer aqueles exemplos, cartões e etc., não precisas preocupar demasiado, desde que tenhas os campos de texto prontos, podes usar plugins, podes usar muitas coisas. Por exemplo, eu uso muito a integração com o Google Sheets, faço base de dados, faço com ação de CMS entre o Google Sheets e o Figma. As pessoas fazem o conteúdo no Google Sheets, carregam num botão e atualizam o Figma. Eu não tenho que me preocupar. E isso funciona até com imagens. Se houver, imaginem, trabalham numa outra questão de e-commerce e querem testar com imagens verdadeiras, desde que eles tenham um link final, com um .jpg ou um .png, esse plugin, por exemplo, vai buscar essa informação e preenche-vos o Velocity Design com informação real, que é muito fixe. Mas, lá está, é uma coisa que não traz por raiz o software, não é? Exatamente. Pronto, neste caso, estes dois não são mandatórios, mas vou pôr aqui na mesma, um Friends of Figma e um Feminente Ávica, mas, na prática, podemos não usar isto. Ok. Pronto. Posto isto, está pronto, podemos voltar outra vez a pôr o inativo. A informação, supostamente, fica lá guardada, porque preenchemos aqueles campos, não é? E agora, quando voltamos ao nosso formulário, já vai preencher com informação verdadeira. Se não quisermos preencher estes dois, na prática, não são mandatórios, podem deixá-los inativos. Portanto, as pessoas, quando vão fazer um teste assim, aqueles campos, é falso, não é? Ok. E já conseguimos pôr o nosso formulário vivo e não estamos a fazer estas animações todas individualmente para cada um num ecrã, como seria no passado, ou então tudo a acontecer uma vez só, que é uma coisa muito comum. Fizemos um pequeno componente que tem alguns estados, mas isto já cria muito mais interatividade e as pessoas parecem muito mais real quando estão a mexer nas coisas. Eu sei que este exemplo não é o mais divertido. Eu prometo que depois vou pôr exemplos mais divertidos para a frente. É assim mesmo para começarmos pelo mais simples. Ok? Pronto. Os links, os botões e as checkboxes. Também não deveriam ser muito complicados, portanto, checkbox, temos aqui uma checkbox, copiamos cá para o lado outra vez. Vou deixar isto aqui só como o meu, acabou de chamar o meu tester, que é um frame para testar estas coisas pequeninas, que é para pôr-las lá dentro. Temos aqui o nosso ticker da checkbox, duplicamos e o preenchido se calhar leva um pequeno círculo azul lá dentro, ou algo do género. E neste caso não funciona porque eles estão com alta layout e o alta layout tem margens a mais, com essa escopa. Ok. Já fiz a género porque eu copiei as testicas do outro sítio. Já mudei os valores, já vai ficar assim, portanto, já está aqui. Queremos garantir que ele está ativo. Está aqui a boxezinha, ok? Portanto, temos as coisas todas aqui. Vamos selecionar os dois outra vez, mais do mesmo, não custa nada. Está aqui, podem chamar o checkbox e podem fazer ligações entre um e o outro. Se clicar neste, vai para este, se clicar neste, vai para este. Não precisam se preocupar com muito mais, está feito. Copio um objeto, mais uma vez, seleciono os dois, Ctrl Shift R, pronto, já tem mais dois botões interativos aqui dentro. Ok? Por último, vamos fazer então o nosso botão. Este botão neste momento está num estado inativo, vamos copiá-lo daqui, largá-lo aqui, queremos que ele tenha um estado ativo, portanto, vamos pôr umas cores mais fortes para garantir que as pessoas percebem que o botão, de repente, ativou, e depois ainda podemos acrescentar um estado, por exemplo, quando temos o rato em cima do botão, hover, portanto, podemos acrescentar aqui uma cor diferente, se quisermos, até podemos acrescentar, por exemplo, uma linha à volta, só para ficar um pouco mais evidente. É lá, uma linha mais suave, se calhar. Pronto. E temos os três estados. O que isto quer dizer? Mais uma vez, chegamos aqui, create component set, vamos fazer mais uma outra vez um botão, temos aqui os states, mas, por exemplo, eu agora quero fazer isto de uma maneira diferente. Eu quero que o hover não seja uma coisa à parte, então, se calhar, eu não vou chamar states, vou-lhe chamar type, e depois vou criar uma nova propriedade, aqui, através do chamado variant, e vou-lhe chamar hover. Neste, vou dizer que, nestes dois, vou selecioná-los e vou dizer que eles estão ativos, active, no type. E neste aqui, vou chamar inactive. Nestes dois, vou dizer que eles não estão com o hover ligado, porque o inactive não está, não está a funcionar. E neste aqui, vou dizer que o hover está ligado. O que é que vai acontecer? Quando vocês copiam, o hover só está aqui, e é um botãozinho para ligar e desligar se tem um estado hover, mas só cede quando querem representar, não cede para fazer mais nada, é só uma questão de ser mais simples de representar esta opção, ok? O estado inativo, não tem qualquer tipo de animação, está estático, porque na prática não precisamos, só precisamos no outro, portanto, ele fica guardado como um estado para vocês mais rapidamente poderem trocar os botões quando mudam o interface. Estes dois, é que precisam na animação, mais uma vez, fazem a ligação entre os dois, while hovering, e podem pôr aqui uma animação instantânea, ou podem pôr até um dissolve, se quiserem fazer um fade mais suave, eu vou usar-me instantânea porque acho que nos overs não precisa fazer muitas vezes isso, a não ser que haja ícones ou outras animações que precisam de aparecer, ok? Mais uma vez, o nosso botão está pronto, vamos largar aqui primeiro este botão inativo, e faltam-nos só os links. Ora, a questão dos links, também não devia ser muito complicada, basicamente, é uma caixa de texto que depois fica com um underline, portanto, vocês podem pegar em qualquer um destes textos que estão aqui, e fazer mais uma vez dois estados. se a caixa de texto não ficar gigante, também pode acontecer. Portanto, temos aqui link, duplicam, e tem o underline, que no Figma, por exemplo, os controles D, control B, control Y, control U, fazem o bold, itálico, underline, portanto, são controles rápidos, podem fazer isto muito rápido, não perdem muito tempo. E é outra vez a mesma coisa, junta-se os dois, component set, podem chamar link, sigam um ou outro, se quiserem depois, para o nível de documentação, deveriam chamar os status, hover, etc, mas neste caso, é só uma questão de ser muito mais rápido, estamos só aqui a experimentar, while hovering, e os links funcionam assim. Portanto, agora, temos é que só chegar aqui a nossos conteúdos, substituir, os que estavam já desenhados, vou só pôr aqui, essa informação mais pequenina, uma receta, caso não saibam, o Windows tem este menu, enquanto entregam no Windows. aparece o menu dos ícones, é o Web da Ficha, para encontrar ícones rápidos, aparecem os emojis, os ícones, etc. Eu sei que no Mac, toda a gente já sabe, mas no Windows, tinha-se muita gente que ainda não conhece. E uma coisa fixa, é que vocês podem até mudar o estilo, que em princípio, ele vai manter o estilo, de um para o outro, ok? Portanto, neste caso, eu vou pôr aqui, esta semi-bold. O mesmo, tem que ser aplicado aqui em cima, ou seja, como estes links, são peças individuais, a parte chat, é que vão ter que fazer caixinhas de conteúdo, para as vírgulas, para os ends, etc. Mas, continua a ser mais funcional, do que se não tiverem estas questões, resolvidas, não é? Portanto, eu vou só chegar aqui, oi, apagar este conteúdo, se calhar não vou apagar este conteúdo, vou deixá-lo ali, enquanto estou a preencher, que é para não estar a fazer nenhuma mais neira, que é só para garantir que estou a copiar os termos certos. Earns, vou clicar aqui, e pôr o Policy, o Privacy Policy, e o e-sign, eu sei que isto agora está a parecer estranho, peço desculpa, mas é só mesmo porque, ele, passou-se aqui um bocadinho, deixa-me só ver o que é que se está a passar aqui com o conteúdo, isto não está normal. Ah, não estou com auto layout, por isso é que eles não estavam a funcionar bem, desculpem. Vou ficar com auto layout, para depois se adaptarem ao conteúdo, e se não estava a acontecer, então, estava a dar as neiras. E por último, aqui o e-sign. Esta parte é a parte chata, quando tem que fazer assim, coisas mais detalhadas, perde-se mais tempo, mas no final do dia, pronto, o tempo que perdem, é tempo que acaba a ficar mais real, mais uma vez. Temos aqui os termos, eu vou reduzir só o espaçamento, dentro aqui, os objetos, se calhar, para ficar mais realista, portanto, vou só pô-los dentro de uma caixinha de auto layout próprio, para reduzir aqui o espaçamento. E vamos pôr o resto do conteúdo que falta. Temos uma virgulazinha aqui. Virgulazinha aqui. E um. End. E assim, pronto. Perdemos um bocado de tempo, mas agora o nosso formulario está animado. Se quiserem que está com alguém, em princípio, as pessoas vão conseguir. Mais uma vez, vou ter que fazer reset, porque parece, se eles hoje decidiram, não, 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 queres fazer coisas engraçadas? Não, deixe. Deixe-se a fazer restart, quer para ver se funciona. Os nossos links estão todos com o over, como podem ver. Todos os outros campos, como já tínhamos preparado, estão prontos a funcionar. Também podemos preencher estes dois aqui. Ok? E temos estes dois aqui de baixo. Já descobri ali um erro, pronto. E temos aqui o sign-in. Ok. Vamos ter que descobrir o que é que está a passar com este daqui, que esteja diferente do outro. Em São Segundo. Ah, este tem que estar fixo e ele estava a abraçar o conteúdo. Por fim, o que é que se passa? Nós temos aqui dois momentos. Então agora é onde entra a tal animação por frame. Como nós queremos mudar do estado em que o botão está disponível e o botão não está disponível, isso só acontece quando as pessoas preenchem certos campos. Portanto, pela lógica, vocês têm que duplicar este ecrã, porque é a única maneira de fazerem com que agora este botão passe a estar aqui. É a única maneira. O que é que vão fazer? Vão fazer com que quando clicam neste estado daqui na checkboxzinha, ele navega para este lado e neste lado, independentemente do que aconteça, vai para ali, ele tem que estar sempre com já a outra opção aqui no menu. Por exemplo, aqui é onde é importante eles terem os nomes certos, que neste caso não tinham. Vou só pôr aqui um e aqui vocês podem ver que está ligado e quando voltamos ao nosso protótipo, se uma pessoa preencher esta informação, teoricamente só vai estar ativo quando clica aqui e ele está a fazer aqui um bug, não devia fazer isto, mas nós já resolvemos isto depois e o botão já passa a funcionar. Quando desligam, deixa de funcionar outra vez. Isto é aqui a maneira como nós estamos à espera que as coisas funcionem. Na prática, podemos pôr estes campos todos ativos, que é para garantir que ele vai buscar já a informação, que é para não dar problemas, mas é a mesma coisa de ter assim ou não. Pronto. Se fizerem a restart, ele começa. Se quiserem fazer a tal clique para depois fechar, podem fazer. Toda esta interface já tem um monte de interação ativa a funcionar. Já vos ajuda a gerar uma experiência mais realista. Ok? Posto isto, já falamos deste primeiro nível. Vou fechar aqui um bocadinho. Perguntas sobre esta primeira parte, primeiro exercício. Alguma coisa que gostavam de entender melhor? Alguma coisa que eu passei muito rápido? É simples, é chato, eu sei. Mas a verdade é que 80% do trabalho de um designer de interfaces passa por coisas deste género. É chato, eu sei, mas é verdade. Quando começam a ver depois, tudo montado em conjunto e a experiência comum, no geral, acaba por ser a coisa mais interessante. Basicamente, são dois ecrãs e o que eu fiz foi ligar um estado pré-activo e pós-activo. A questão é, estes campos que estão aqui, se calhar, e este é que é o grande problema, deveriam ter, eram nomes individuais quando estás a construí-los, porque se mudares o nome do campo, eu acho que ele depois mantém as propriedades de um estado para o outro. Por isso é que eu depois tive que andar aqui a mexer em coisas, e etc. Porque senão ele fez reset, exatamente. Posso fazer este teste agora, só que dá-me um bocado de trabalho. Imagina, se calhar se eu selecionar estes dois, e uma das coisas que o Figma tem, que muitos outros softwares não têm, é o chamado batch renaming. Quando vocês selecionam mais para um objeto, podem mudar o nome ao mesmo tempo e até podem selecionar uma palavra e trocar a palavra nos dois objetos. Ou acrescentar um número para aumentar uma sequência, etc. É Ctrl-R. Ou o rename normal, se fizerem right-click rename, é a mesma coisa. E neste caso, eu quero que eles chamem os dois name. vamos fazer aqui um teste. Eu acho que isto é suposto de funcionar, posso estar a enganar. Vou por aqui inactivo, vou outra vez começar aqui o protótipo que eu entretanto fechei. E, supostamente, mantendo esta questão dos status, quando fazemos isto, não, não. É uma limitação, lá está. Quando mudam o estado inteiro de uma página, às vezes é complicado. Portanto, aqui a simulação tem que incluir uma série de passos. Preenches a informação toda e estás a enganar a pessoa para fazer quando estás a testar. Mas é a única maneira. Por isso é que há muita gente que às vezes prefere fazer o formulário que a pessoa diz, ah, eu vou preencher. E quando clico, preencho logo tudo e pensam, ok, não dá para entrar, mas já está a preencher. Principalmente quem faz isso está assim, regularmente já está habituado a este tipo de comportamentos. De qualquer maneira, já mais uma vez, isto é mais interativo, as pessoas podem preencher aqui os seus campos de texto. Podem subscrever, podem fazer, as coisas ficam feitas. É chato, porque realmente deveria funcionar, mas eu descobri uma maneira matreira de o fazer, digamos assim, podemos tentar encontrar uma solução. Pode acontecer em que, imagina, se calhar, podes fazer um, depois disto tudo, pegando neste campo aqui, ter duas, ter um componente interativo só destes três campos, em que metes os dois e assim só tens uma página só. Porque na realidade, estás a fazer com que o botão que está embaixo se dependa daquilo. Eu quando estava a fazer agora não pensei nisso, mas também podia ter sido, podia ser essa opção. Mas pronto, é mais uma questão de gestão de tempo, também já são 7h20 e nós temos que saltar para os outros níveis que ainda são mais complexos. Então pronto, nível 2, estados animados. E aqui é quando chegamos àquele ponto em que, ok, isto é tudo muito bonito, mas vamos lá tentar fazer coisas um pouco mais interativas e etc. Desde, por exemplo, fazer animações que têm próprios timings, como por exemplo estes menus que são relativamente comuns hoje em dia em plataformas tipo o Twitter, rest in peace, e quem não percebe essa referência vão se queixar ao Elon Musk. mas que são relativamente fáceis de fazer e depois, para além do fato de já ter a animação, depois os próprios botões lá dentro têm animações próprias. Portanto, mais uma vez, acumulação de estados é a melhor maneira de fazer animações complexos. Neste caso, o que nós vamos fazer? Vamos fazer este pequeno menu da direita, ter uma animação de entrada, uma animação de saída e tentar perceber como é que podemos fazer com que essas animações sejam mais completas, ok? Acabei de reparar que me esqueci de dois ícones, é um bocado chato, mas também já resolvemos isso no instante. Portanto, estamos aqui aos menus animados, à referência, temos esta primeira página e temos esta segunda página. Uma coisa que seria idealmente feito numa questão tipo esta, em que temos um menu que é presente numa aplicação em múltiplas páginas, não vamos desenhar o menu como uma página diferente, vamos desenhá-lo como uma coisa chamada um overlay. Dentro do Figma vocês podem definir que os overlays ficam por cima do objeto que tiverem, mas também dentro desses overlays podem introduzir estados também para os vossos componentes e etc. Isto pode correr muito mal, porque eu acho que eu só consigo fazer as animações de entrada uma vez e depois temos que fazer restart da aplicação, é um bocado chato, mas às vezes acontece, vou tentar ver se consigo resolver isso. De qualquer maneira vamos aqui testar e ver se fazemos as coisas muito bem. Ok, mais uma vez, olhar para isto e pensar que tipo de componentes é que nós temos. Na prática, estes botões são muito semelhantes aos que tínhamos anteriores, portanto, se calhar podemos ir já buscar estes botões ao outro exemplo. Portanto, vamos aqui, vamos aqui ao nosso button, copiamos, trazemos para aqui, já estão animados na prática, portanto, não temos que nos dar a muito trabalho, se calhar temos que só garantir que eles estão do tamanho certo. Portanto, neste caso, queremos os botões com uma dimensão maior, se vierem aqui e fizerem Ctrl Alt C ou Command Alt C, que é o Copy Properties, que também dá para encontrar aqui com o Right Click, vocês conseguem copiar todas as propriedades que estão associadas àquele objeto e depois conseguem aplicá-las nos outros objetos. Pronto, já tem o tamanho de fonte, já tem a cor da letra, em alguns deles, eu peso de letra, ele vai buscar essa informação automaticamente. Ok? Neste caso, não precisamos de um botão inativo, portanto, vamos apagá-lo, só precisamos ter estes botões para ter o Over e falta aqui uma coisa que é estes ícones. Então, pronto, eu vou acrescentar aqui os ícones, vou deixar para já só um ícone de Placeholder. Como está em Auto Layout, mais uma vez, adaptar só o conteúdo, não tem muito o que saber. e vamos pôr aqui só isto também que serve. Se vocês verem a ver, a animação do Over já está aqui, portanto, a única coisa que temos de fazer é garantir que há dois estados diferentes. No estado seguinte, podemos pôr aqui os botões com o Outline a branco, como fizemos há um bocado, mas se calhar também podemos fazer uma coisa como escurecer a cor. Por exemplo, se quiserem poupar tempo, podem acrescentar só uma pequena camada aqui no fio, porque o fio permite-vos ter várias camadas, podem ter uma cor, uma textura, um gradiente, tudo misturado para fazer um preenchimento, mais complexo. Neste caso, é só que fique um bocado mais escuro, portanto, carregando mais, automaticamente ele dá logo um layer com 20% de opacidade de cor preta, já faz aquele efeito. Ok. Portanto, neste momento já temos aqui os botões que podemos substituir, mais uma vez, eu vou só copiá-los para fora aqui para não perder os labels, mas se selecionarem os três botões, substituir, já preencheu, vou só pô-los aqui como ocuparem o espaço todo. qual é que é a única coisa que está errada neste layout? Os botões originais estavam alinhados à esquerda e aqueles estão alinhados ao centro. Vocês aqui nos controles alto layout têm estas coisas à direita, alinham à esquerda, estão todos alinhados à esquerda. O conteúdo, pronto, podem pôr o conteúdo que quiserem, eles vão manter esta informação, mesmo sem aquela questão das labels, como aqui é uma questão mais simples, ele mantém desde que os vossos layers nos duas versões tenham o mesmo nome, portanto, funciona. agora a questão dos ícones. Os ícones agora não dão para mudar assim. O que é que nós precisamos fazer? Podemos fazer uma pequena biblioteca de ícones e substituir por ser mais fácil construir os botões sempre que quisermos. Ou seja, ficamos com um botão bem feito e os restantes são fáceis de substituir. Temos aqui os nossos ícones, vamos buscá-los, tiramos-los para fora, vamos pôr aqui deste lado fazer também destes ícones componentes, eles já estão todos feitos com o mesmo formato, com a mesma cor, não nos vamos preocupar demasiado com isso. Vamos já fazer uma coisa, o nome do ficheiro. O que é que isto faz? Isto cria uma espécie de uma pasta e cria uma coleção de ícones debaixo de um seleitor chamado ícones. Então vocês quando se tiverem que procurar os ícones estão todos agrupados dentro dessa pasta e não têm que andar à procura deles por todo lado. Então eu escrevi ícones barra, carreguei aqui no chamado current name e ele vai buscar o nome do ficheiro que já está com os nomes certos e fica tudo direitinho. Ok? Pronto. Agora vou transformá-los em multiple components e não em component sets porque na realidade nós queremos que eles sejam objetos separados. Isso é uma coisa que eu não vou explicar hoje mas é muito importante para as bibliotecas de iconografia. E agora vamos simplesmente substituir aqui nestes muito rapidamente outra vez Ctrl-Shift-R Puma! Substituímos os dois por um ícone. Agora nos nossos botões finais podemos vir aqui se quisermos se não fizermos a coisa bem feita temos que vir ao nível do ícone e procurar qual é que queremos mudar. Se quisermos fazer a coisa bem feita tal como fizemos antes para os textos ou para o aparecer ou não aparecer podemos fazer o mesmo aos ícones. podemos acrescentar uma propriedade aqui que é um swap property e dizer que nós queremos que isto seja icon pronto fica só icon que é tipo o selector e também podemos acrescentar uma opção para ter ou não ter ícone muito rapidamente carregando aqui no boolean property no layer e dizer show icon o que acontece? Neste momento os nossos botões por default têm sempre o ícone ativo mas quisermos desligá-lo é só carregar no botão e ele desliga. Ok? Por uma questão de prática quando estiverem a construir estas coisas para ficar mais organizadinho eu aconselho sempre a ter a opção do show acima do nome do ícone e às vezes para perceberem que isto é uma propriedade que depende da outra se conseguirem ir buscar deixe-me só tentar fazer aqui eu não vou conseguir fazer zoom mas conseguirem ver aquela setinha que é assim um tracinho e uma seta para frente assim curva é ótimo porque parece que faz o efeito é um nível abaixo e ajuda-vos a documentar isto não é nativo no Figma mas é ótimo para documentação porque agora quando eu chegar aqui vocês vão ver que ícone deixou o ícone e o ícone tem ali a setinha atrás e fica mais organizado e é ótimo para vocês verem pronto os eventos estão corretos disse que agora está com o botão errado mas vou pôr aqui uma casinha e o rewards está aqui com uma medalha foi rápido para trocar estão todos a funcionar mais uma vez se chegarmos aqui e fizermos play vai abrir um protótipo à parte já agora vou fechar este aqui e os nossos botões em princípio já estão todos com over como vocês podem ver parece que ficam mais pequeninos porque a linha está a branco e já estão todos a funcionar e não tiveram que reinventar muita coisa se calhar a linha tem que ficar a preto portanto vou só mudar aqui a linha para preto muito rápido e ele muda em tempo real portanto isto é fixe às vezes se estiverem a fazer um teste de utilização encontrarem um type ou podem mudar em tempo real e este tem um fecheiro Figma ao lado as pessoas podem não reparar mas já me aconteceu pronto posto isto já temos aqui uma animação interessante vamos resolver agora então a animação do menu o menu há de abrir daqui para aqui portanto vamos tentar perceber o que é que podemos fazer primeira coisa que sabemos neste menu é que temos estes objetos como é que nós podemos animá-los ora o Figma não tem animação por exemplo stack no sentido em que não anima coisas conforme uma timeline não podemos dizer este começa aqui aquele começa ali mas podemos enganá-lo a fazer isso como é que nós podemos fazê-lo podemos duplicar um destes menu items e vamos fazer uma coisa vamos criar diferentes tempos de animação fazendo estados vazios o que nós temos agora aqui é um auto layout não vai deixar de ser um auto layout mas vamos dizer que os nossos objetos no estado final estão aqui no estado inicial estão lá para trás alguns então o que é que nós vamos usar há uma função dentro dos auto layouts que é esta que está aqui em cima no canto superior direito que chama-se absolute position que nos permite pôr uma posição absoluta ao objeto então nós agora vamos dizer que os objetos estão por exemplo aqui fora e que começam com uma opacidade aqui zero são invisíveis ok pronto isto são os dois estados que nós queremos vamos fazer outra vez a mesma coisa create component set quantos itens é que temos no menu temos 5 ok então vamos criar 5 estados vazios e depois o primeiro começa no mais recente e o último no primeiro porque assim cada um deles vai demorando mais tempo e a animação fica tipo um acordeãozinho deles aparecerem tipo primeiro segundo terceiro quarto é uma maneira estranha de o fazer já começa lá está isto é onde o Figma não brilha em algumas coisas mas podemos fazer usando estes truques relativamente rápidos ok portanto este estado podemos chamar-lhe aqui podemos chamar-se ao mesmo state este é o 1 e agora vamos aplicar 2, 3, 4, 5 2 3 4 e o 5 ok vou chamar-lhe o estado 5 e este é o final o que acontece aqui vou virar isto para baixo vocês podem aplicar auto layouts também aos componentes só para eles ficarem mais organizadinhos e podem depois pôr por exemplo assim em que é mais rápido mexê-los um lado para o outro e aqui estão 1, 2, 3, 4, 5 vamos selecionar só aqui a label que temos aqui em todos eles se calhar podia ter feito isto antes não fiz bem mas pronto agora podemos na mesma fazer a coisa de procurar aqui em todos eles qual é que é a caixa de texto chamada home ok e vamos fazer o mesmo que fizemos há um bocado quando lhe demos a tal caixinha de texto ao lado portanto vou-lhe só chamar label que é para ele ficar e vamos acrescentar aqui no content label e a mesma coisa aos ícones temos que mudar os ícones para eles serem evitáveis portanto temos que ir a cada um dos ícones cada um deles diz home vamos aqui substituí-los muito rápido pois tem um problema que é quando o substituí-se cá já devia ter feito isso no princípio eles entraram agora no auto layout não estão com absolute position nem com a opacidade a zero vou ter que fazer isso outra vez pá o que vale é que é relativamente simples fazer isso e até podem aproveitar para fazer alguma brincadeira com a própria posição do ícone ou assim ok pronto já está o que vamos fazer agora se calhar é selecionar então os ícones todos e fazer a mesma coisa que há um bocado qual é que é o ícone ok para podermos escolher e vamos fazer o seguinte desta animação deste estado para este after delay podemos pôr sei lá 100 milissegundos que é um tempo mínimo fazemos isso deste até ao 4 ok o que é que isto vai fazer como estes todos estão com essa animação de after delay o que vocês estão a fazer é um um espaço que espera um tempo que espera ou seja a animação que começar no 1 vai demorar aqueles 5 passos até chegar ao ponto final a animação que começar a 2 são 4 a animação que começar os 3 são 2 o 5 é 1 neste último que é o final da animação ligam aqui também com o chamado after delay podem fazer já também através dos 100 milissegundos mas agora em vez de fazer o instantâneo fazem um smart animate e ele vai pegar nos objetos que estão fora vai fazer um fade muito bonito da esquerda para a direita e vão ver a animaçãozinha bonita acontecer ok portanto o que é que nós vamos fazer aqui mais uma vez vamos pegar neles todos só fazer uma cópia que é para não perdermos destas labels e vamos substituir todos muito rápido por um default e depois aqui queremos que o primeiro seja o 5 porque é o mais rápido a animar o segundo seja o 4 o terceiro seja o 3 2 e o último o 1 porque é o que vai demorar mais tempo e sem termos que abrir os ícones isto vai ficar estranho porque fica vazio mas sem termos que andar a procurar os layers podemos pôr a informação toda aqui ao lado portanto já temos home e o ícone é a casa aqui este não é home é event e o ícone é o calendário o discord está com a casa porque eu me enganei portanto vai com a casa esqueci-me dos ícones não vou agora andar à procura deles senão perdemos aqui muito tempo e o slack é a mesma coisa slack home e por último rewards e tenho a medalha truque importante se às vezes quiserem fazer para se ver melhor os objetos podem pôr podem pô-los dentro de um frame com fundo às vezes é por exemplo eu posso pô-los todos dentro de um frame normal eu usei um atalho que eu controlo só para pôr um frame normal pôr o fundo a preto porque assim quando vem na listagem agora não deu mas agora vai dar para ver aqui já aparece aqui com isto já é mais fácil ver e vocês carregarem na lista epá então ele agora decidiu criar um estado preferido eu não tinha dito isso eu tinha removido isso pronto se vocês puserem em modo lista quando estão a tentar trocar de ícones aparecem todos aqui assim depois podem escolher se querem com o nome ou se querem mesmo só o preview assim é mais rápido de encontrá-los e a vantagem aqui por isso mesmo é que eu os organizei da maneira que eu os organizei a vantagem de os ter assim é que agora podem pesquisar pelo nome do ícone neste caso medal ele vai buscar a medalha ok por exemplo vamos agora fazer só o keyplay para ver como é que isto acontece falhou porque claro que sim reload time daí-me só um segundo isto tem estado forte as animações pronto não gosta de nós é suposto acontecer a animação correta mas ao que parece decidiu não não vai acontecer deixa-me só ver pronto olha é suposto acontecer e não está não sei o que é que eu fiz é que eu não tenho as animações todas bem feitas vamos descobrir delay 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 eu deveria fazer isto só se isto é demasiado tempo eu é que estou não estou a estar demagando fail falhei pensei que tinha tudo bem pensado e afinal deve-me ter enganado em alguma coisa quando construído peço desculpa pronto de qualquer maneira se quisermos fazer a coisa correr mais rápido podemos pô-los todos como sendo sempre o 5 e teoricamente eles deveriam começar a animar todos agora eu não sei o que é que está a passar ah se calhar é isto deixe-me só mudar os nomes deles outra vez é um formador como deve ser uma pessoa que vai dar um workshop e depois faz as negras sempre há sempre alguma coisa que corre mal peço desculpa não sei o que é que foi hoje não está a gostar não sei chateou-se comigo não quer animar ele se calhar não está a querer não está a querer dar a informação tem que só ver uma coisa fix site será que agora vai resolver já começou a resolver alguma coisa mas mesmo assim continua a falhar eu me adeço se eu descubro porque é que ele chateou comigo vamos só fazer as coisas outra vez 4 eu acho que sei o que é que era o problema como eles estavam vazios ele teoricamente assumiu que o espaço que eles têm é 0 e então não estava a mostrar a animação no final vamos só ver agora se ok pronto está na mesma com problemas porque ao que parece não está a ir buscar a informação que devia houve algum bug mas já está a acontecer a tal animação que eu estava a dizer que era a resposta a acontecer um de cada vez ok pronto isto é basicamente a maneira como deveria funcionar perfeito ao que parece ele decidiu não não vou gostar de vocês e vou fazer isto eu posso experimentar pôr os aqui todos em estado final ah ok se calhar o problema é que o estado final estão todos com sem ícone por algum motivo que não deveria porque estavam todos com é o nome do layer está errado já percebi o problema ou seja mais uma vez por isso é que os nomes de layers são muito importantes se eles tiverem nomes diferentes e neste caso eles se calhar tinham um nome deveria estar todo com o mesmo nome só tipo icon por exemplo ele não criaria este problema o problema é que eles estão todos com nomes diferentes então como estão todos com nomes diferentes vai dar essa asneira é o nome da layer sim normalmente em todos eles o fator de ligação é sempre o nome da layer tanto que por exemplo alguns layers às vezes têm que estar construídos exatamente da mesma maneira outros basta ter o mesmo nome que já começam a funcionar bem e não cria nenhum problema neste caso pronto decidiu que não queriam que não queriam estar a funcionar como deve ser e chatearam-se comigo eu vou ter que ir um a um resolver este problema porque ele agora não vai ele vai crashar portanto eu vou ter que fazer aqui só tentar perceber se consigo tirar o do fixo se não conseguir se nós mudarmos o nome da layer que é o de ligar voltarmos a outra vez com uma modalidade pode ser sempre o nome? sim teoricamente sim ou seja depende do tipo de layer porque depois a layer também tem que ser o mesmo tipo de objeto tem que ser o mesmo tipo de muita coisa na realidade mas sim teoricamente sim vamos só tentar aqui tudo isto outra vez desculpem-me lá preencher aqui ver se isto é a sítio mudar estes dois então para o ícone da casa este para o ícone das medalhas e chamar-lhe rewards e agora vamos tentar fazer a coisa outra vez mais uma vez desculpem-me lá não estava mesmo à espera que isto fosse acontecer uma pessoa treina tudo em casa e depois há sempre alguma coisa corre mal é sempre assim ok já foi-te outra vez pronto não está a gostar de trabalhar comigo já perdemos 10 minutos nisto se calhar vou tentar não fazer demasiado e ficar-me noutros detalhes desta animação que já ia preparar pronto vamos ver que isto torre de qualquer maneira se eu pus-los todos enfim aqui no 5 ele deveria fazer a animação que me fez há um bocado deixei-me só fazer um teste está alguma coisa que eu devo ter construído mal mas eu não sei o que porque não é suposto é suposto ele começar daqui e fazer a animação até cá abaixo pode ser ah é outra vez o nome dos layers cada um deles tem que ser um nome diferente que é para ele ativar a animação individual pronto já está porque ele está a tentar animar vários layers ao mesmo tempo com vários eventos de animação e como eles têm o mesmo nome ele confunde-se e corre tudo mal pronto vamos lá outra vez por isso é que eu chamei isto para outra imagem avançada isto é quando chegamos ao nível em que tipo ou corre bem ou corre mal já consegui estragar outra vez o componente pronto desculpem-me lá erro meu vamos tentar mudar vamos tentar passar para a próxima fase que se não não saímos daqui não vou preocupar agora outra coisa que nós podemos animar facilmente aqui é os nossos botões tal como viram um bocado com aqui a apresentação fazer uma animação tipo isto em que faz um simples cruzar não custa nada mais uma vez estado 1 estado 2 portanto vamos tratar disso muito rapidamente temos aqui estes nossos botões basta garantirmos que estas linhas tenham os mesmos nomes que eu por acaso já construí da maneira correta portanto já deve ter os mesmos nomes este é o top este não devia ser o middle devia ser o bottom que é mais fácil fica mais funciona melhor a nível de representação e mais uma vez como já estão com os nomes certos e estão com os níveis todos construídos certos etc e vão fazer o seguinte que é quando clicam daqui para aqui ele faz um chamado smart animate mas vamos fazer com uma animação chamada exalt back que vai fazer um pequeno tipo quase passa para lá da animação e volta um bocadinho para trás é mais natural é quase como uma pessoa fosse a tropeçar e parasse quando está a tentar andar a mesma coisa vai acontecer aqui mesma coisa agora ao contrário para fazer a tal animação e fazemos aqui este botão quer esta animação? é então o que é que ele copiou? ah pois isto é um auto layout e aquele botão não está na posição do auto layout peço desculpa ok e aqui a mesma coisa mas vamos mudar para a outra opção portanto isto é o só pôr isto aqui os nomes rápidos que é para aparecer os botões dois e outra vez também posição automática e vamos manual lá para cima eu sei que agora estou a fazer um bocado rápido mas é só para representar ele vai ficar naquela posição a ideia é essa o que é que nós vamos fazer? vamos fazer fazemos aqui a ligação deste para este ok quando clicamos ali no menu vai abrir o tal menos em cima mas em vez de ser navegar para uma página nova é a tal ideia de open overlay open overlay vai basicamente abrir uma parte em cima se calhar por acaso agora estou a pensar vai dar a geneira outra vez mas é porque sou sempre eu que faço a geneira já percebi mas tudo bem porque o botãozinho não vai animar da maneira que eu queria tudo bem mas pronto podem escolher simplesmente uma animação de dissolver ou para fazer o chamado move in e podem mandar vir do lado se quiserem neste caso como o menu está ali do lado direito se calhar queremos que ele venha da esquerda para a direita desculpem como o menu está ali portanto quando nós chegamos aqui ao nosso protótipo que mais uma vez decidiu não vou esconder uma coisa a tecnologia hoje não está realmente a querer colaborar pronto faz a animação relativamente rápido aqui não está a funcionar bem mais uma vez lá está por causa do overlay portanto neste caso se querem simular a coisa sem um overlay mas funcionar bem aquela parte o que podem fazer é realmente então navigate to e fazer como se for a navegar uma página nova mas dizer smart animate matching layers como estes objetos este e este têm o mesmo nome nos dois layers ele vai automatizar a animação entre eles neste caso vai saltar do primeiro estado para o segundo fazendo a animação que já tem pré-estalecida supostamente e neste caso vai fazer só um pequeno fade para funcionar portanto vamos só fazer aqui muito rápido e iniciar pronto fez aqui a animação e movindo se calhar não funciona tão bem vamos fazer aqui um push que vai fazer o efeito quase de empurrar a janela para fora começar outra vez pronto e viram que houve um fade ali no conteúdo quiserem fechar fazem a mesma animação ao contrário apontam para aqui o push aqui na prática no sentido contrário portanto fazemos para ali para a direita ele trouxe ali um estão a ver ali o problema com a setinha portanto o que é que pode acontecer aqui que às vezes é mais fácil se calhar podem introduzir e aqui é onde entram os detalhes mais estruturados destes ícones por exemplo se calhar este ícone precisa de um estado intermédio precisa de vamos só pôr isto outra vez com o auto layout que é para nos organizarmos precisa de existir este estado que vai diretamente para ali ou neste caso este que devia fazer uma animação depois daquilo já estar carregado naquela página para nós vermos o menu a fazer a animação portanto nós agora chegamos aqui vamos só voltar aqui atrás num instante não está o after delay será que ninguém é? ah porque ele não está não mas o nome o nome é esse eu não me dei eu não me dei foi o nome do estado aqui eu já estou a fazer as negras chamar-lhe middle o nome está correto o meu problema foi que eu não implementei a coisa de certeza bem a algures portanto o protótipo que está aqui este liga-se ali este pode trocar entre este estado e aquele mas como quando clicamos nele supostamente vem para aqui isto deveria vamos só fazer o restar para ver se ele agora acompanha não acompanha é o outro que eu troquei? estás-me a dizer? sim o que tem a cruz o que tem a cruz chama-se dois já mudei os nomes por isso é que eu estava a achar estranho agora já deu bem agora já fez a animação como supostamente deveria fazer entretanto ao que parece decidiu olha conforme vais aparecendo vai aparecendo mais uma animação nova portanto eu se calhar descobri aqui uma maneira progressiva de fazer a coisa não me perguntei como é que isto funciona mas ao que parece ele decidiu se calhar vamos começar a fazer as animações acontece pronto mas já dá para perceber mais ou menos como é que as coisas funcionam uma coisa que se calhar pode resolver ali o tracinho está sempre a fazer aquilo é deixá-lo aqui mas deixá-lo invisível o do meio e agora já não vai ter aquela animaçãozinha do tracinho de um lado para o outro portanto já resolvemos ali parte da animação o nosso símbolo está a minimar mas tem ali um bug mas isso é por causa da maneira como está construído também não é crítico mas já conseguimos fazer um menu a parte mais interessante isto tudo iria ser o tal menu progressivo ao que parece desculpem enganei-me não consigo fazê-lo como deve ser e aqui embaixo seriam animações básicas mas também como já são 8 menos 1 quarto e já passamos aqui um bocado por tudo já dá para perceber mais ou menos o quanto custa construir mesmo estas interações mais pequenas às vezes quando queremos fazê-las com muito detalhe o que acontece aqui é quando querem fazer uma coisa relativamente simplificada mais uma vez se eu chegasse aqui agora e pusesse todos em formato final em que já estão supostamente funcionais mais uma vez por algum motivo não estão vou só aqui no instante nível 2 chateou-se mesmo comigo e tipo não quer mostrar o ícone olhem não sei o que é que eu fiz fiz a geneira mas fiz ao que parece pronto se calhar sou capaz de ter que introduzir aqui uma opção qualquer para para fazer aqui o ícone estar visível só fazer assim e por default aqui está on não sei vou tentar perceber como é que vou resolver isto depois agora não vale a pena mas uma animação deste género é relativamente simples seja em overlay seja seja por animação de página a página como estou a fazer aqui uma coisa uma coisa vantajosa é se vocês me dizerem esta animação por exemplo num botão fora imaginem que querem este botão aqui que passa a ser um componente principal e eu chamo-lhe por exemplo o menu alto só para ficar com o nome diferente se ligarem este botão àquela página o que vai acontecer é que todas as cópias desse botão a partir desse momento funcionam assim estou aí então não copiou o botão porque copiou uma ligação qualquer ok vou largar aqui uma cópia do botão vou pôr outra vez da mesma maneira mas se eu quisesse fazer agora outras páginas e por exemplo eu vou fazer aqui só muito rápido ligar esta página ligar este botão a esta página aqui não importa que ela é um bocado diferente por por só um fundo escuro que é para vocês perceberem que estamos a trocar de página se vierem para aqui este botão vai ter o mesmo comportamento e para garantirem que isto não está sempre a fazer a mesma coisa voltar para a página anterior normal podem chegar aqui e em vez de fazer a ligação para ir para ali o que nós vamos fazer é on click back e ele assim vai sempre voltar para trás para a página de onde veio portanto agora vou só reiniciar outra vez estamos na página principal quando clica abre o tal menu faz a animação quando fecha volta para aqui mas se nós formos a esta página e clicamos no menu voltamos para trás e volta para a página de onde veio não tem que andar a fazer as ligações todas e perdem menos tempo pronto eu queria fazer isto funcionar melhor pronto estraguei aqui um bocado posto isto vamos só voltar aqui ao deck vou parar aqui um bocadinho e alguém com perguntas a única pergunta que me apareceu aqui no chat não sei se vocês depois têm outras é aqui o Tomás a perguntar como é que eu coloquei os ícones em modo child que foi o que eu expliquei há um bocado mas eu posso explicar outra vez quando estamos a construir um componente e eu vou usar aqui este botão outra vez como exemplo vou fazer uma cópia aqui para o lado só para ficar representado e já agora só para não estar a dizer nenhuma imagineira Tomás diz aí no chat se estás a ver ou não que é para garantir que eu não estou a ensinar isto para ninguém vai ficar na gravação mas quero garantir que estão aí não está ele não vai responder vai ficar na gravação pronto ok portanto o que acaba por acontecer é que quando vocês estão a construir um componente seja um componente simples ou um componente complexo quando eu digo simples é estes componentes que nós estamos a fazer já são chamados os variant components ou interactive components mas se vocês fizerem um componente normal imaginem tem este botão que é um frame que nós usemos com esta informação e quiserem lhe dar essas propriedades isto não tem tanto a ver com a prototipagem mas mais com a construção dos elementos vocês podem transformá-lo num componente carregando aqui no botão em cima onde diz create components a gente right click ou usando o atalho que é o control ou command alt k e ele faz um componente ok e quando estão aqui no componente tem esta opção das properties vocês ou adicionam aqui as propriedades com terreno no mais ou por objeto tem propriedades diferentes que vocês podem aplicar caixas de texto tem conteúdo e tem o chamado boolean que é para ligar ou desligar a visibilidade do objeto componentes que existam tem na mesma boolean que é o ligar e desligar mas em vez de ter caixas de texto tem a opção de criar swap ou seja criar quase um seletorzinho para podermos substituir portanto imaginem neste caso eu vou criar uma swap property vou tirar aqui podem pôr se quiserem valores pré-definidos imaginem que tem 400 icons mas nos botões só usam 4 podem dizer que só tem os 4 que estão aqui nos pré-definidos neste caso eu quero a lista toda portanto vou reduzi-lo dizem que isto é icon e já ficaram neste componente com o seletor de icon e agora querem dizer que ele está ligado ou desligado então aqui à direita no layer que é onde podem ligar o boolean de desligar ou ligar onde tem o on and off criam um boolean e dizem ok show icon por default está true quando isto acontece conforme a ordem que vocês vão fazendo destas propriedades elas vão acumulando à direita na vertical mas algumas delas é bom que vocês reorganizem para ficar mais fácil de entender a nível modelo mental e neste caso é como o mostrar o icon devia ser primeiro do que o icon que é para quando o icon aparece a opção de escolher está abaixo do toggle de ligar e desligar só que no figma não há uma opção de pôr os childs e o que é que eu fiz no nome do layer que era o que ele estava a perguntar da setinha eu acrescentei um icon normal que venho aqui buscar o teclado que no windows é tal coisa carregas no windows ponto e dá-te esta listinha vinha as setas e dentro dessas setas que já existem nas fontes de sistema e etc existe uma setinha que é esta daqui por exemplo ou a outra que eu usei que é esta daqui qualquer uma delas que tem tipo setinha para a direita baixo direita e isto acaba por criar este efeito de child porque na prática está na ordem e só aparece quando fazemos ligar o icon portanto neste caso se eu fizer uma cópia do meu botão eu fico com um botãozinho a dizer se temos ou não um icon e quando aparece aquele icon atrás da setinha faz o efeito de child puxa o objeto para a frente e faz quase uma hierarquia tipo um bullet é só uma questão organizacional é só uma questão visual mas ajuda-vos a perceber que quando isto está desligado não tem lá nada quando ligam aparece uma opção por debaixo que está ligada à opção de cima e depois aqui tem o vosso selector dos iconos e está tudo a funcionar pronto eu espero que isto esclareça pelo menos aqui ao nosso colega do outro lado vamos saber onde isto está outra vez entendido pronto ok não sei se há mais alguma coisa vou só pôr aqui answer live não sei se há mais alguma dúvida do que eu fiz até agora que se lembraram durante o intervalo eu acho que na realidade estiveram a falar coisas muito mais interessantes eu fico aqui na mesma a perguntar e se alguém aqui que estiver no online quiser perguntar também estão à vontade para fazer as perguntas ok e agora só dar aquela última vista de olhos garantir que está tudo bem não aparecer nada no Q&A vamos assumir que está tudo ok nível 3 aqui vamos tentar fazer uma coisa já um bocado mais não é uma questão de ser complexa mas é mais interativa muitas vezes nós podemos trabalhar na prototipagem na lógica de animação em que deixamos as coisas como eu estava a tentar fazer que infelizmente corromou-lo depois vou tentar melhorar isso e garante que quando partilhar o fecheiro venha já com tudo corrigido que é para vocês poderem fazer o inspecto e ver as coisas até faço um pequeno tutorial à parte o nível 3 basicamente é mais sobre a questão do facto de que a interatividade existe para lá da caixinha que é o telefone estamos muito habituados a desenhar o frame para um device seja o telefone seja o computador seja o tablet e às vezes temos que lembrar que há certos tipos de interatividades que obrigam ao scroll obrigam à navegação e o que nós vamos fazer agora nós vamos fazer uma interação mais uma vez algumas camadas diferentes de interação com um pequeno mapa em que vocês podem basicamente navegar neste caso isto é só uma representação muito simples em que tenho uma capacidade para navegar aqui dentro isto literalmente é só um frame em que o mapa é maior do que o frame e temos lá uma opção de dizer dá para fazer-se qualquer lado e ele consegue ir até às pontas do objeto que está lá dentro por isso é que isto não custa nada construir por exemplo vou aqui mostrar outra vez componentes o do Mega Man é um bocado mais complexo este é literalmente isto vocês têm uma imagem do mapa que é maior que o frame quando estão na prototipagem chegam aqui e dizem overflow scrolling horizontal e vertical e ele deixa-vos literalmente chegar aqui e poderem andar a fazer scroll com o rato ou andarem com o rato a clicar e a puxar e a ver o mapa todo claro que está limitada a dimensão do mapa mas isto quer dizer que vocês podem fazer interações que estão associadas àquela área visual mesmo que não a usem exatamente assim ok pronto o que é que nós vamos fazer vamos tentar criar aqui uma interação quase tipo Airbnb em que temos duas coisas temos uma interface relativamente simples à esquerda em que temos os cartões etc que não nos vamos preocupar muito mas é a ligação desses cartões à interface da direita onde temos o mapa que nos interessa como é que nós conseguimos fazer com que toda aquela informação que está ali depois navegue etc portanto vamos então aqui ao exercício 3 nível 3 pronto o que é que nós temos aqui nos componentes temos os cartões que estão associados a cada casa temos um pequeno highlightzinho que está associado a cada casa e se calhar nós podemos fazer duas coisas um nós podemos acrescentar um cartão a aparecer cada vez que carregamos na bolinha da casa que nos interessa pelo preço imagina ou dois podemos fazer com que quando carregam na bolinha apareça a casa em baixo como acontece no Airbnb normalmente se estou a navegar querem saber qual é que é a casa que estão a carregar e primeiro aparece o preview aqui em baixo onde está neste caso aqui estas setinhas sobe um bocadinho e aparece aqui o cartão que é para vocês manterem o mapa na mesma e poderem navegar e podem ver a casa mais uma vez isto não deveria ser muito complexo porque na realidade é só duas ou três camadas a acontecer desde que construam um bom componente interativo com as labels para trocar podem fazer quantas versões quiserem disto tal como fizemos na primeira vez em que tínhamos aqueles campos todos de formulário então deveria ser a ideia é que seja fácil portanto vamos partir outra vez em componentes o primeiro componente é o tal mapa portanto temos aqui uma imagem de mapa eu vou copiar aqui para fora este mapa é muito grande nós vamos trabalhar com ele por inteiro contrariamente ao que eu fiz antes de propósito ok e este mapa que está aqui vamos chamar só map por aqui vamos por aqui Coimbra realmente é o mapa aqui da zona e temos aqui a primeira parte da interface vamos transformar isto num componente e vamos dizer que quando fizermos fixados ao componente que ele faz clip content portanto quando mexemos na caixinha tudo o que está para lá da caixa fica escondido portanto é como se basicamente escondêssemos o overflow e depois vamos dizer que o objeto que está aqui no meio os constraints ou as âncoras estão centradas que é para independentemente de nós mexermos isto o objeto está em baixo não vai alterar a forma vai manter a forma mas está sempre alinhado ao centro portanto todas as cópias deste componente vão manter ali o objeto sempre alinhado ao centro ok pronto isto é o ponto 1 vamos só voltar aqui ao formato original basicamente temos o nosso mapa onde nós vamos desenhar as nossas pequenas interações ok qual é a interação que nós queremos ok nós queremos que a interação seja estes pequenos componentes que estão aqui que se calhar tem que ficar um bocadinho maiores porque se não o ver depois não conseguem encontrá-los no telemóvel com o rato é fácil mas vamos tentar aumentar aqui o tamanho deles são clicáveis ou dá para fazer tap e aparece a tal informação extra ok então vamos copiar aqui e vamos fazer a primeira versão disto eu vou chamar a isto o GPS pin digamos assim por exemplo vou chamar de um componente vou aumentá-lo e por exemplo o Figma agora esta semana atuou com uma coisa nova a escala antigamente era muito complicado fazer agora é quando vocês carregam na ferramenta de escala aqui em cima no canto superior esquerdo ou carregam na tecla K ele abre-vos este menuzinho aqui à direita novo que vos permite fazer escala através de duplicado por altura por largura e ela adapta-se à proporção até vos deixam escolher se querem escalar da esquerda da direita de cima de baixo pronto é só uma coisa simples mas saiu esta semana se nunca usaram é fixe para brincar com esta questão dos componentes eu vou aumentar aqui o meu componente para três vezes para ficar com sem piques e já fica assim um bocadinho maior já é mais visível se calhar duas vezes que é para não ficar assim tão grande pronto vamos mais uma vez construí-lo logo de raiz muito bem portanto isto é uma label que nós temos que preencher aqui com o valor se calhar o preço não devíamos ter que andar sempre a escrever ali o cifrão portanto vamos só deixar o cifrão como um objeto à parte vamos pôr aqui o alinhamento à direita ok aqui temos o cifrão que fica ali estático e o preço que é à parte temos nesta caixinha também reduzir aqui o espaçamento que nem necessário ele está tão afastado pronto já está com um aspecto mais natural e agora vamos aqui a esta caixa de texto no content mais uma vez propriedade de conteúdo chegar aqui e dizer que é o price e já temos o nosso primeiro GPS pin que nós podemos evitar como quisermos portanto se nós quisermos pôr coisas destas aqui podemos pôr as cópias onde nós quisermos temos um aqui temos um ali na igreja de Santa Justa que deve ser um sítio muito difícil para ir dormir vamos pôr aqui um no nest que é aqui acho eu e sei lá vamos pôr aqui um no pátio que é um excelente restaurante para ir comer quando se tem muita fome e podem pôr o valor automaticamente aqui automaticamente não manualmente aqui nas caixas de texto é relativamente simples metem o que quiserem portanto eu vou pôr aqui só alguns valores diferentes que é para garantir que esses valores ficam registados 150 pronto vamos pôr se calhar umas cópias dele só para garantir que temos mais localizações no mapa que é para ficarmos com estes componentes aqui o que é que nós vamos fazer nesta interface que já tínhamos aqui vamos apagar o que tínhamos antes que não interessa para nada neste momento e vamos introduzir o nosso mapa fazemos uma cópia dele cá para dentro e vamos fazer resize do mapa para ficar assim com a dimensão do que nós temos aqui ok portanto está aqui o nosso mapa vamos mandar os nossos objetos o mapa lá para trás que é para ficar com as estas questões todas que estão aqui da navegação esta seta etc ficar tudo em cima e por acaso acho que já apaguei uma coisa que está abaixo da seta mas também não vamos morrer hoje por causa disso fun fact se vocês quiserem fazer com que certos objetos fiquem sempre fixos por cima há uma opção nas âncoras que diz fix position and scrolling em que nos permite fazer essa definição então por exemplo o menu que está no topo deixo que vocês digam que está sempre colado ao topo e alinhado à esquerda à direita ou ao centro ele vai ficar em cima dos objetos e sempre colado ao topo do vosso frame independentemente do conteúdo estamos a fazer assim mas imaginem se calhar para esta seta que vai estar embaixo queremos que ela esteja presa ao fundo e ao centro se calhar eu não quero que seja só uma seta eu quero que ele tenha um framezinho com uma caixa à volta portanto eu vou fazer isso muito rápido só para ficar aqui o exemplo vou fazer a mesma coisa o alinhamento ao centro caixa alinhada abaixo e ao centro e vou dizer fix position and scrolling o que acontece é que independentemente do crescimento da caixa ele vai estar aqui colado ao fundo mas também independentemente do protótipo ele vai aparecer sempre no fundo do frame então se vocês por exemplo escolherem no vosso protótipo um telemóvel ele vai definir ok o fundo do telemóvel aqui e mesmo que o objeto esteja no fundo do vosso frame vai aparecer dentro do telemóvel no sítio certo ok porque basicamente ele sabe que o viewport é aquele portanto ele sabe que o que está para baixo dá para fazer scroll mas aqui ele está sempre por cima do que está a fazer scroll neste caso foi isto que nós fizemos temos o nosso mapa o mapa supostamente ainda não está 100% preparado porque nós na realidade não demos ainda as indicações que ele tem que ser scrollable portanto vamos aqui ao protótipo mais uma vez overflow scrolling lá direito horizontal and vertical que é para permitir até a navegação podermos ir para todo lado e agora quando chegamos aqui o nosso mapa já é navegável e já aparecem aqui as opçõezinhas aparece sim vai aparecer uma ali e as outras não estão a aparecer porque se calhar não estão por cima do mapa vou ter que descobrir o que eu fiz aqui mas é porque ainda está a carregar vamos fazer o reload que ele entretanto já carrega mas pronto a informação está lá aliás não eu sei o que é que foi as âncoras também têm que estar alinhadas ao centro para estes objetos portanto quando nós estamos com isto assim eles têm que estar center center que é para garantir que quando mexem um objeto ele está sempre a associar ao centro do objeto neste caso para isto acontecer agora sim vamos ter as âncoras nos sítios porque estão associadas sempre ao objeto que estamos a mexer e não à esquerda e ao topo ok temos ali os diferentes mapas todos com os seus valores pronto tudo bem ok já fizemos um mapa interativo já fizemos os labels como é que nós vamos agora dar um bocado de vida a essas labels podemos acrescentar por exemplo um cartão destes à label tal como eu disse que é relativamente simples o que é que nós vamos ter que fazer chegamos aqui temos que transformá-los de um componente simples para um componente em variantes então aqui em cima no meio tem este botãozinho que diz add variant e transforma num componente com variante e nesse componente com variante nós podemos depois introduzir esta caixinha que nós temos aqui com o cartão lá dentro por exemplo eu vou pôr aqui neste caso vou fazer como posição absoluta e está aqui a esconder mas já vou abrir o componente que é para vocês verem e dizer ok sempre que nós carregamos na bolinha com o preço o que nós queremos é que fique a bolinha na mesma esta questão aqui da caixa do texto com o preço e etc deveria esconder portanto eu vou fazer hide oi devia fazer hide exatamente está aqui com as coisas viradas porque eu fiz as maneiras porque eu fiz shift h que é horizontal e control shift h que é esconder pronto fica só lá a bolinha uma coisa que tem que acontecer idealmente é que este objeto tem que ter a mesma altura e a mesma largura que o objeto que é para a bolinha não mudar de sítio porque se não for assim ele vai tentar alterar ou pelo menos a mesma largura ele vai tentar alterar a posição do objeto mas neste caso idealmente deveria ser a mesma largura a mesma altura 76-68 portanto a nossa caixa do componente que é esta aqui tem que ser 76-68 e provavelmente os objetos têm que estar alinhados à base que é para a bola estar sempre no mesmo sítio e o nosso cartão que está fixo pode ir para a posição que nós quisermos neste caso eu vou pô-lo aqui coisas que nós podemos já fazer uma coisa super interessante como nós já demos uma label próprio para o preço aqui em cima na realidade este valor tem aqui em baixo se nós quisermos fazer e transformarmos isto também numa label automática já temos a coisa bem feita portanto eu vou só pôr aqui isto a encher ele automaticamente acrescenta sempre o espaçamento e padding nós não queremos nada disso neste momento vou pôr só dois títulos aqui vamos deixar outra vez só o cifrão duplicamos a caixa pôrmos o valor e depois sim pôrmos aqui o pernite que também é estático mas como já temos uma questão uma label associada ao valor podemos chegar aqui ao conteúdo price e ele vai buscar a mesma label e preenche com a mesma informação muda nos dois cifres quando mudam num só mudam a caixa de texto mudam todos e assim quando vocês estiverem a fazer estas alterações é mais rápido é a mesma coisa para vocês quiserem acrescentar algumas opções ao próprio cartão podem pô-lo mesmo no nível mais pequeno porque vai ficar associado a isto portanto neste caso vocês têm aqui os vossos campos de texto podem deixar disponíveis podem associar aqui um house name um house description ou description pronto bom conteúdo a mesma coisa create property description e depois mesmo dentro do próprio cartão podem acrescentar certas coisas por exemplo neste caso eles nem todas as casas são novas portanto vamos acrescentar aqui uma propriedade a dizer que o new é true ou false e vocês podem editar os vossos cartões muito rapidamente assim posto isto o que é que nos falta fazer? criar a interação portanto quando chegamos aqui fazemos assim ah quando temos isto carregamos on click e ele faz uma animação em que aparece logo aqui o objeto podemos fazer smart animate dissolve ou instant se quiserem fazer uma animação com o smart animate porque o que tem que fazer provavelmente é copiar e colar o objeto ali também mas por exemplo imaginem quero fazer que sempre que carregam num botãozinho a casa vem de cima por exemplo faz uma animação tipo um efeito puxam num bocadinho para cima e metem só transparente por exemplo e eu vou dar aqui só espaço entre os dois componentes que é para nós podermos ver isso acontecer pois no final quando estamos a editar é mais complicado mas pronto está ali a casa quando vocês metem o rato por cima dá para ver que está ali a casa por baixo pronto e teoricamente todos os nossos componentes já têm um cartãozinho da casa associado que depois nós podemos editar como quisermos ou seja neste caso ainda para mais como o nosso preço ali era 500€ à noite já passou 500€ à noite ali 120€ à noite 120€ à noite ali problemas que podem acontecer isto em que o objeto é maior do que o bound e o mapa não está a conseguir ocupar tudo vocês têm que terem atenção quanto ao construir mas para estas representações é relativamente simples mas como podem ver todos eles têm isto ok e automaticamente todos eles foram buscar o preço da casa e já alteraram o preço da casa muito facilmente ok já estão a introduzir um nível de interação bastante complexo e literalmente têm um mapa com pintinhas e um componente com dois níveis pronto agora quem é que ele feche o que é que vocês vão fazer podem fazer duas maneiras ele aqui só dá para fazer change to portanto provavelmente o que teria que acontecer é tipo um clicar fora eu sei que há uma opção para fazer quando clicar ficar em overlay mas eu acho que aqui dentro do componente individual não me permite vou só tentar perceber pois não o open overlay pode ser exato para fazermos essa solução se calhar não precisamos aqui deste objeto que temos aqui dentro dentro da variante 2 só precisamos do cartão não precisamos do badge nem da elipse exato agora isto já está a ser tratado como uma coisa à parte ok só para vocês perceberem porque é que eu estou a fazer isto assim vou pôr vou pôr a variante assim ao fazer overlay qual é a vantagem vocês quando fazem só fazer aqui outra vez a ligação para top type open overlay ele não vai deixar fazer só deixa fazer com objetos de fora portanto tem que ser sempre change desculpem estava só a tentar perceber às vezes a vantagem do open overlay quando quer fazer uma coisa mais estática é que permite-vos fazer uma vez a animação e ele depois adapta-se a todos e depois quando clicam fora ele fecha assim não dá para fazer clicar fora para fechar portanto tem que clicar sempre na bolinha para voltar a fechar de qualquer maneira pronto isto já está com a primeira interação animada se calhar tem que voltar para trás porque eu apaguei aqui portanto vão ter que fazer uma interação outra vez clicar para trás change to podem fazer outra vez de marcar e animado para ser mais fácil pronto agora todos eles também são fáceis de clicar e fechar mais uma vez pronto não tem muito o que saber vou fazer aqui só um restart outra vez vou saltar para esta página uma coisa que não dá infelizmente para fazer ainda é por exemplo zoom in e zoom out não dá mesmo não há uma opção um tipo de touch para fazer zoom dá só para fazer o scroll que é chato mas isto já já acrescentou muita informação depois quiserem evitar a informação de cada uma das casas o que podem fazer é literalmente selecioná-los todos aqui modo de desenho e escolher que em vez de tenho o default tenho a variante 2 estão todos abertos e aqui por exemplo já podem ver estas casas que estão a sair fora podem puxá-las para dentro para garantir isto não acontece podem pegar no vosso componente e dizer este se calhar vai aqui e podem mudar a informação relativamente rápido inclusive as próprias imagens eu vou fazer uma coisa por exemplo só para garantir que temos já imagens diferentes vou trocar aqui as imagens assim selecionar as imagens vou correr um plugin se quiserem abrir estes menus o atalho mais rápido que funciona em todo lado é Command-P ou Control-P mas agora eles introduziram o suporte para o teclado português e é Control ou Command-Vírgula eu tive que o chatear porque eles só fizeram os atalhos para Mac então os botões estão um bocado trocados para Windows mas já está como se dizem mas as intratantes já vão trocar já falei com a vez esta semana pronto eu vou abrir por exemplo aqui o Unsplash só para trocar as fotografias das casas mais uma vez é relativamente rápido se vocês quiserem usar uma categoria genérica por exemplo Architecture o Unsplash já gera imagens automáticas para cada um deles completamente diferentes dando só até ali que é o tempo para ele carregar a informação e todos eles têm agora fotos diferentes de casas portanto já começou a aparecer mais uma coisa verdadeira outra vez mesma coisa se quiserem mudar tudo para o estado fechado é só chegar aqui mudarem outra vez para o estado fechado que eu vou fazer aqui um restart e se navegarmos se ele gostar de mim outra vez porque ele já se perxateou com alguma coisa o que é que eu fiz já fiz algo mais nele o que eu não sei mas eu fiz algo mais nele eu acho que isto hoje está enquanto ele carrega vou aproveitar aqui já estás a funcionar? já ok e pronto e todas as casas já tenho a foto diferente o preço já vai buscar ali já está tudo direitinho portanto já está a introduzir o tal nível de interação mais completo outra coisa que nós queremos fazer aqui e que se calhar vamos repensar um bocado estes objetos é esta questão do mapa e desta interface na prática esta interface na prática ela está por cima do mapa ela não vive fora nós queremos garantir que a animação que acontece aqui é bem feita então o que é que nós queremos fazer nós queremos garantir que estes cartões que estão associados que seriam os mesmos cartões que estão ali ao lado não importa aqui é só uma representação vou puxá-los para fora nós queremos que eles quando nós chegamos aqui esta caixinha que eles apareçam se calhar esta caixinha devia estar ligada a estes cartões o que nós vamos fazer vamos transformar isto num auto layout em que pôrmos o nosso conteúdo vou-lhe chamar content por exemplo é uma listinha que os objetos estão alinhados aqui acima ao centro mais uma vez vou ativar outra vez aqui um vertical scrolling só ok e vou duplicar estas casas umas quantas vezes e fazer aqui um podem ficar assim é só para garantir que temos o scroll podemos dar-lhes padding podemos dar-lhes padding vertical horizontal podemos dar-lhes um fundo vai ficar aqui ok mas o que nós vamos fazer é vamos transformar isto no feed que é um componente e editamos o feed aqui em que temos acesso a ele mas o que nós queremos fazer aqui é mudar só apagar aquilo da vista de mapa para a vista de feed então nós vamos fazer uma cópia do feed que vem para aqui vamos puxar o feed até aqui ao fundo puxá-lo nesta posição por exemplo como ele está no auto-layout ele não vai partir quando nós fizermos isto à caixa porque ele vai manter o alinhamento ao topo e vai fazer só com que a caixa fique mais pequena e uma coisa que nós queremos é que este objeto que está aqui da setinha na realidade não esteja aqui porque isto está mal não feito o que nós queremos é que esta seta esteja aqui no topo do feed puxá-lo lá para o topo porque ela foi para o fundo só larguei lá dentro e automaticamente ela salta para baixo a seta está aqui no topo do feed o nosso feed está aqui só garantir que a coisa fica bem feita clip content e o que é que nós vamos fazer agora temos o nosso feed aqui vamos dizer que ele está com a posição em cima que está no fixed position portanto para garantir que está por cima de tudo vamos pôr preso ao fundo e deste ecrã para este ecrã vamos esticar a nossa caixa até imaginemos ao topo se calhar vamos esconder aqui a nossa seta temos que dar mais padding porque isto claramente o topo precisa ser maior portanto eu vou só aumentar aqui neste instante o padding do topo é para o resultado final ficar assim né e vamos fazer só uma animaçãozinha muito rápida em que daqui para aqui fazemos on drag abre aquela interação e vai para ali neste aqui temos que fazer com que isto fique mais pequeno que é para se ver a seta pronto neste momento já entrou dizemos estas questões todas já temos aqui a nossa a nossa animação portanto em princípio se ele me deixar que ele não está a querer opa eu hoje digo-vos uma coisa estou com um azar mas é um azar que é qualquer coisa fenomenal eu acho que sei qual é que é o problema eu acho que o on drag tem que estar aqui na seta desculpem se calhar tem que fazer a seta um componentezinho um pouco maior de propósito só para ele até conseguir apanhar porque se ficar muito pequeno depois o rato também tem dificuldade a apanhar portanto vamos só fazer aqui a seta ficar dentro de um frame grande por exemplo assim tem que chamar e agora sim podemos isto podemos chegar aqui só tirar isto por aqui a nossa seta ele assim sabe que estamos a puxar a seta para cima on drag na amiguet2 ele faz o smart animator portanto vamos lá ver se ele agora aceita ele não vai deixar ele está chateado comigo não me perguntem porquê ahá e já nos deixou puxar aqui o nosso mapa e mesmo assim temos scroll cá dentro ok portanto o que acabou por acontecer é permitiu-nos manter o scroll sem termos que andar a desenhar tudo podemos fazer a lista editar a nossa lista num componente à parte sem ter que nos preocupar com isto e desenhamos só a interface final direitinho ali este componente à parte é a nossa fonte de conteúdo e é mais fácil de editar se quisermos chegar aqui e selecionar por exemplo a metade deles e a metade deles se tivéssemos o cartão daqui já com o o new e etc termos essas coisas todas bem construídas podemos fazer uma série de de controlos não fizemos bem também estamos aqui a mostrar o exemplo mais rápido mais composto depois podemos introduzir e eu por acaso acho que fiz a veneira porque apaguei esse componente mas não faz mal podemos introduzir um pequeno um pequeno botão algo do género deste lado eu vou só criar aqui um a dizer map open map esta vez caixa de texto shift A meia dúzia de opções e tenho um botão interativo este nem se quer precisa propriamente muitas interações ele só precisa de saber conseguir existir aqui dentro desta interface do feed vamos pô-lo lá em baixo outra vez fix position and scrolling que é para garantir que ele fica por cima ou ali naquela posição e neste momento temos só que dizer que quando clicamos neste o que ele faz é automaticamente saltar para aqui portanto ele vai animar com o smart animate o contrário e fecha-nos o mapa abrir o mapa fecha o mapa navegar ver cartão está feito e depois a última coisa que nos falta era e eu aqui se calhar já não vou fazer porque também foi uma questão de gestão de tempo mas depois poderiam fazer é o próprio cartão pode estar ligado a uma página de detalhe tem um cartão componente que podem ligar a uma página de detalhe e depois usam isso sempre como simulação mesmo para dar só um resultado final mesmo assim é o suficiente para representar a ligação do cartão a essa página e salta para um ambiente diferente podem abrir podem fechar mais uma vez os campos de texto vão buscar informação umas fotografias e depois ao que parece ele só aceita o drag quando nós chegamos ao fundo do mapa não sei o que aconteceu ali ele deveria deixar fazer o drag mas ele só deixou quando eu cheguei aqui a um canto vou tentar perceber o que poderá passar mas é estranho a center bottom será que é este o problema antes de só fazer aqui o teste outra vez eu acho que é este o problema ele estava alinhado à esquerda mas quando o mapa mexe ele perdia ele assim está no sítio certo como nós estamos a mexer ele agora deveria encontrar a interação desde que o rato fique ali pousado um pouco vou deixar fazer o scroll temos a nossa listagem para todas as nossas casas temos o open map que salta que viram agora por exemplo que manteve a posição do scroll que nós não queremos deixem-me só fazer aqui um teste clique navigate to depois isto se calhar também não sei porque ele fez isso deveria não fazer mas tudo bem mas já dá para experimentar ver o que acontece quando conseguimos fazer essas interações às vezes não são perfeitas peço desculpa já deixou-nos fazer aqui uma série de detalhes ok dúvidas sobre este exemplo e coisas que gostavam de ver mais se eu soltar para o último continua a dizer está toda a gente a apanhar uma seca ninguém quer dizer porque eu acho que é porque isto é interessante de se construir não é dever a ser feito mas ele não leva a mal não mas a questão é nós podemos desativar o scroll supostamente a este nível o problema é que como ele é um componente não deixa o que nós podemos fazer é tipo no nível superior meter outro frame e nesse frame fazer no scrolling mas isso não quer dizer que vai funcionar porque depois com o interior tem o scroll pronto há aqui algumas interações que às vezes tem que ser muito bem já quase é arquitetada isso é uma questão quase de engenharia exatamente para perceber como estes modelos encaixam por isso é que quando trouxe este workshop eu já sabia que havia muita coisa que podia correr bem e correr mal mas a verdade é que nas pequenas coisinhas todas as chamadas acabam por se construir protótipos muito completos pronto ok vamos aqui para o último então já agora deixe-me só vir aqui Q&A alguma coisa vai haver recorde desta sessão vai haver recorde desta sessão entretanto vai ser entregue quem mais perguntas? Pedro se entrar no frame especificamente aqui não porque o que tu estás a fazer é quando clicas estás a associar aquele cartão ao objeto em que estás a clicar e a label vem dali o que tu podes conseguir fazer é ter como um overlay à parte lá está e aí tens que ter um componente à parte e os dados já não estão ligados porque infelizmente ainda não chegamos a esse nível de de funcionamento agora mas podes introduzir a outras vertentes por exemplo se não quiserem usar as vertentes nativas do Figma com os campos de texto vocês podem introduzir por exemplo quase um formulário à parte e vocês preenchem informação e partilham esses campos de texto com os outros objetos que constroem eu costumo fazer isso por exemplo para a criação de anúncios e a minha empresa tem que trabalhar com seis redes de displays a nível de anúncios de display ad que é uma coisa chata de se fazer antigamente em 2007 no Photoshop etc uma pessoa perdia horas e horas e horas a construir aquilo o que a gente fez fez um form em que temos os campos de texto com as variantes de conteúdo as pessoas preenchem ali e aquilo gera-nos 36 anúncios com o mesmo campo de conteúdo associado aos diferentes formatos aqui pode ser a mesma coisa crias uma caixa de texto transformas essa caixa de texto num componente usas isso como um formulário e esses campos de texto depois são duplicados nos componentes finais que és utilizar e assim podes fazer essa simulação mas eu desaconselho porque isso começa a chegar à fase do nível 5 que eu vou falar que é tipo já estás a chegar para o lado da necessidade quanto queremos representar muitas vezes é simplificar um bocado o processo e escolher um caminho ótimo ou uma coisa do género quanto queremos fazer coisas desse género se calhar mais vale a pena desenhar o inicial no Figma e não passar para outros ferramentos para a prototipagem nada imagino que as pessoas lá não tenham ouvido mas entretanto já expliquei espero que tenha ajudado não há mais nada no Q&A não vamos continuar nível 4 bring it to life o que acontece nos últimos tempos principalmente o Figma começou a tentar introduzir mais vertentes dinâmicas antigamente não conseguia-se introduzir alguma vida usando por exemplo gifs para tentar introduzir animação e etc da própria imagem que era uma coisa que antes não dava agora podemos ter vídeos podemos ter vídeos conseguimos pôr coisas muito interessantes a funcionar neste caso eu pus um dos melhores anúncios dos últimos tempos fazer play and pause como faríamos num vídeo normalmente tal como isto podemos fazer mais interações muito dinâmicas com a questão do vídeo mas esta questão agora é mesmo só para mostrar o exemplo fácil porque assim o que nós vamos fazer é vamos tentar construir um fit de TikTok que é uma coisa super interessante porque tem que ter a ação do swipe tem que ter as ações dos botões tem que ter uma série de coisas nós só vamos fazer o swipe e se calhar um bocado o estado dos botões que estão para mudar tipo o like ou a caixa de conteúdo de esticar ou encolher mas já dá para perceber que é relativamente fácil de fazer e eu continuo a adorar este anúncio porque foi das melhores maneiras de anunciar que o Wolverine ia voltar pronto entretanto eu só pus aqui uma coisa muito básica mas como podem ver vídeos de gatinhos é o que nós vamos usar agora eu disse que ia haver uma parte mais divertida mas é só os vídeos de gatinhos mesmo a parte de construir continua a ser uma série mas pronto ok então vamos aqui ao nível 4 neste momento temos aqui estes 5 vídeos e a ideia é construirmos um feed para fazer o tal swipe para cima e continuarmos a ver os vídeos podemos fazer um pequeno loop nisto normalmente se quisermos começar por transformar isto já num frame num componente de frame que depois podemos duplicar a melhor coisa é mesmo isso então vamos começar por aqui uma coisa que eu não fiz até agora foi por exemplo dar uma dimensão vocês quando carregam na ferramenta de frame podem vir aqui vamos desenhar isto por um iphone temos aqui o formato do iphone e isto vai ser a nossa medida inicial o que nós vamos fazer vamos fazer um componente chamado content e vamos usar estes vídeos como o preenchimento desse componente neste caso vou pôr um vídeo só que é o default mas o que nós vamos fazer é que agora vamos ter aqui cópias daquele componente de conteúdo e que nós depois vamos preencher com outra informação e vamos pôr os vídeos todos assim empolhados numa linha porquê? porque infelizmente para nós conseguirmos fazer o que nós queremos fazer aqui temos que fazer este este efeito em que registramos todos os momentos em que registramos todas as ações quase deixe-me só pôr aqui temos 5 vídeos precisamos de 6 cópias para conseguir fazer o loop em que a última é igual à primeira ok? idealmente todos deviam ter números diferentes o que é que a gente vai fazer selecionamos todos tenho um número aqui por uma ordem que a gente quiser ele automaticamente já dá o número de 1 a 6 podem ver aqui à esquerda sendo que este é o 1 2 3 4 5 6 não menti o 2 está cá em baixo ele trocou tudo portanto vamos pôr este como um 6 este deveria ser o 6 mas não importa está tudo bem aliás agora podemos fazer a mesma coisa outra vez e fazer assim agora vai ficar correto pronto 1 2 3 4 5 6 os nossos vídeos estão prontos estão no formato que nós queremos vamos transformar isto no outro componente fazemos um pequeno frame em que pôrmos o frame do tamanho do primeiro conteúdo chamamos aqui o swipe ou o swipe loop só para ficar com o nome correto e a primeira coisa que vamos fazer é desenhar isto basicamente temos que fazer e esta parte é chata com que cada um dos vídeos venha parar aqui à posição certa vou só fazer uma coisa eu não sei porque é que eu estou a fazer isto tudo bem vídeo 1 vídeo 2 vídeo 3 e porque é que vocês acham que eu fiz os 6 e mesmo os 5 alguém tem uma ideia? porque para conseguirem fazer a simulação de um loop para continuarem a fazer um swipe infinito como as pessoas estariam à espera o que hoje em dia até hoje em dia ainda se chama que eu sei doom scrolling que é a melhor expressão de sempre do consumo de conteúdo basicamente vocês têm que criar um momento em que enganam a pessoa que ela voltou ao ponto inicial ou passou para um vídeo e nunca para podem continuar sempre para cima ou para baixo então tem que haver um momento em que o inicial e o final são o mesmo que é para fazer uma alteração entre os dois instantânea que é o fechar do loop basicamente porque nós não conseguimos fazer desde saltar para o outro que vem abaixo temos que fazer com que este salte para aqui para daqui saltar para o próximo vídeo e assim temos sempre o loop infinito dos swipes isto é uma criação de um loop é uma maneira de enganar o utilizador a pensar que realmente existe o loop da coisa na realidade não existe se quiserem esconder a partir daqui para não ter que estar a ver isto tudo podem fazer só o clip content aliás aqui não o próximo que é depois de eu terminar que é mais fácil de ver em que agora alinhamos aqui o vídeo outra vez ao fundo fazemos clip content já sabemos que eles estão com as posições certas já sabemos que podemos fazer o swap como deve sim depois de twist temos os nossos componentes com o swipe queremos fazer a coisa funcionar direitinha vamos fazer aqui o nosso loop podemos fazer prototype um dois três quatro cinco e todos eles estão dentro do vídeo portanto o que a gente pode fazer para não perder muito tempo é selecioná-los todos carregar no enter e ele vai ao nível interior fazemos on drag navigate to com o smart animate e ele já vai fazer as animações todas e depois neste final que é o tal que engana a ideia é selecionarmos o frame e fazermos automaticamente o after delay podemos dizer que é em vez de ser um milissegundo é tipo 200 que é para dar tempo para a pessoa não crescer instante e ele salta automaticamente para ali os nossos vídeos estão todos neste momento com autoplay portanto se nós deixássemos isto assim eles iam todos começar a tocar ao mesmo tempo ok portanto o que nós queremos fazer queremos relacioná-los todos não vai deixar ah não vai deixar ah pá pronto vamos aqui ao componente e no componente vamos dizer que não é autoplay por default então os nossos vídeos por default vêm todos parados e só estes que estão aqui é que são autoplay portanto tomamos um a um e ligamos ok tu vais ter um play tu vais ter um play tu vais ter um play e ligamos um a um teoricamente ao fazer isto já devemos ter aqui o nosso feed de gatinhos a funcionar vamos ver e como escolhemos um telemóvel já vem num device portanto e continua aqui agora outra coisa que nós não fizemos também parou ok é que por default eles também não deviam ter nem loop não deviam ter loop porque senão o que vai acontecer é sempre que começa daqui para aqui e ele vai tentar ir ao sítio onde estava a meio e continuar e ao fazer isto ele supostamente reinicia o vídeo supostamente ok portanto temos aqui o nosso feed já temos essa parte podemos agora introduzir a interface em cima portanto foi muito simples fazer o swipe que é a ação principal agora podemos introduzir o resto como é que fazemos o resto? em cada um dos momentos do loop introduzimos a interface em cima podemos desenhá-la uma só vez se quisermos podemos desenhá-la várias vezes idealmente eu diria que desenhá-la uma só vez é ótimo porque depois é só uma questão de dar nomes diferentes aos layers e perdem menos tempo portanto vou apagar aqui o fundo deste layer de secar vou pôr só aqui uma vou pôr a preto só para nós vermos o que é para identificarmos e vamos chamar a isto UI e agora podemos desenhar a interface com base no que estaríamos à espera por exemplo de TikTok portanto eu vou aqui só abrir um instante para sacar um screenshot rápido pode ser este do dribble que representa perfeitamente aquilo que nós precisamos que é só para termos uma noção de quais são os elementos que precisamos tem muito baixa qualidade este na realidade é o Instagram já me enganaram isto é Instagram não é TikTok? estou brincando e podem pôr aqui então cá temos uma navegação na base vamos tentar perceber como é que fazemos essa navegação muito rapidamente precisamos de alguns ícones home, mensagens um mais um deve ser favoritos e um utilizador portanto eu vou usar um plugin chamado Lucid Icons que é uma lista muito é basicamente uma coleção que já tem quase mil ícones já resolve não precisamos de nos preocupar com mais e pesquisamos aqui muito rápido queremos um home queremos um messages ele entendeu o que eu queria portanto boa queremos um plus um botãozinho de mais para adicionar queremos um heart que é os favoritos que vai ser usado em duas instâncias e queremos qual era o último? era um user portanto uma pessoa portanto temos aqui os nossos cinco ícones perfeitos vou mudá-los todos para branco só para ficarem já com o tamanho que quero e eu vou selecionar-los todos assim e vou aumentar um bocadinho o tamanho deles para ficarem mais visíveis portanto vou pô-los a para que vocês querem um bocado mais visível peguem nos ícones metem um auto layout bem horizontal auto layout já faz automaticamente o alinhamento dos ícones e por exemplo para estes menus que alguma vez quiserem construí-los uma coisa muito rápida de fazer metem um espaçamento como auto aqui e ele vai mudar para esta opção que é o chamado space between e agora os vossos menus adaptam-se à largura que têm do menu ok? isto é ótimo para criarem componentes que são reutilizáveis para vários telemóveis coisas do género podem verificá-lo assim vão um bocadinho padding aos lados vão um bocadinho padding ao vertical e o vosso menu já está desenhado e funcional e tem os ícones e não dá trabalho nenhum vou-lhe pôr um fundo neste caso esse caia devia ter um fundo diferente aqui não preto devia ter uma cor mais forte que é para nós vermos o que estamos a fazer vou-lhe pôr aqui um fundo no fill eu tenho aqui uma cor preta que posso usar já pronto a minha navegação já está a funcionar já está desenhada e se nós quisermos transformar isto no tal UI tirarmos isto daqui podemos garantir já que todos eles tem selecionamos a todos e paste e em todos eles já temos o nosso UI já conseguimos ver isto também no protótipo se quisermos mas e aqui falta uma coisa nós também podemos já introduzir outra questão que ainda não introduzimos até agora que é quando no nosso content queremos pará-lo nós podemos introduzir muito rapidamente aqui no protótipo 1 quando vai deste muda para aqui para a opção 2 a opção 2 é parar o autoplay completamente enquanto daqui vai para aqui ou melhor na realidade este é o contrário ele começa parado e aqui faz autoplay e daqui para aqui fica parado outra vez assim nós podemos começar com este vídeo desligado e vamos lá fazer aqui o teste a ver agora já temos a nossa interface em cima em princípio continua a funcionar supostamente o scroll vamos tentar perceber se está a afetar alguma coisa mas não deve estar o vídeo não arranca logo mas dá para começar e para parar depois vou ter que perceber se está tudo bem mas já dá pelo menos no primeiro para fazerem tal interação podem experimentar e é isto que acaba por acontecer ok o nosso gatinho aí contra a parede de resto o que é que nós temos mais aqui de interface que podemos introduzir podemos introduzir o like muito facilmente podemos chegar aqui temos o coração queremos transformar isto num componente em que o coração faz um like podemos chamar-lhe só like que é para ser já diferente clicamos no segundo podemos pôr um enchimento neste caso a nossa marca aqui do front da figma é laranja portanto eu vou manter isto a laranja se quiserem copiar este estilo aqui da linha também se quisessem podiam fazê-lo neste caso eu vou aplicar aqui o branco que é para manter o branco que não ficar só preenchido mas como eu gosto de ter uma animação um bocado mais completa o que é que eu vou fazer? eu vou introduzir aqui uma coisa que é um circulozinho muito subtil ali no meio está transparente que depois vamos ter um estado no meio em que ele está vou duplicá-lo aqui em que esse circulozinho que está ali no meio fica a 100% vou fazê-lo só aumentar um bocado é devia manter ele sempre atrás porque agora estou pensando isso quando o pus aqui não o pus para trás vou só puxá-lo por debaixo do próprio 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 chamá-lo fio e dilo não sei porque ele foi dar o dilo mas apareceu-me o dilo ali podemos pôr assim deixar só se cá o coração tem sempre um preenchimento muda só a cor e nesta posição final mantemos aqui também o fio fiz um control x em vez de um control c não foi? exatamente e vamos fazer com que ele fique assim grande mas a 0% para trás na mesma isto vai fazer tiramos o click content que é para garantir que ele não fica cortado fazemos o create component e outra vez a mesma coisa quando carregamos aqui aliás agora que me preenchi o fundo do coração nem sequer precisamos isso só precisamos não precisamos 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 é deste primeiro exatamente o que vai acontecer é que quando nós clicamos no coração para aqui podemos fazer um smart animate e depois podemos fazer ao contrário também deste para aqui fazemos outra vez a mesma coisa on tap smart animate podemos pôr o nosso coraçãozinho aqui na interface ao lado como no tiktok costuma estar aqui assim no meio só para ficar ali numa posição e uma coisa que se calhar ficou-nos a faltar a fazer era o tal temos que mudar o nome dos nossos UI senão ele vai tentar fazer a mesma ação em todos portanto vamos chegar aqui só e dizer que eles são 1, 2, 3, 4, 5, 6 que é só para ficar o que acontece vira uma animação ele faz ali um quase um ping eu não sei se consigo fazer zoom aqui eu às vezes consigo fazer uma batota para fazer zoom neste caso eu acho que não vou conseguir mas o que é que eu vou fazer vou transformar esta animação muito maior de propósito para vocês verem vou pôr aqui no meio mesmo em grande escala as animações portanto se vocês irem a ferramenta do scale dá para ver ele faz aquela animaçãozinha dá-lhe um bocado mais de vida ao pôr aquilo ali em todos eles mais uma vez reiniciar podem fazer o play fazer o like fazer para o próximo fazer para o próximo e estão aqui a fazer likes o segundo todo e mais uma vez não demorou assim tanto tempo para construir este feed não demorou assim muito tempo para fazer estas interações mais pequenas e podem introduzi-las rapidamente a mesma coisa por exemplo para o texto da definição de cada um deles se quiserem pôr aqui estas fechinhas de texto que nós estávamos a falar há um bocado vou só aqui buscar um instante que eu já tinha feito esta caixa e deixei-a aqui podem perfeitamente deixar aqui a caixa de texto conteúdo tem aqui uma opção dentro de texto que é o truncado que basicamente faz uma limitação à quantidade de caracteres que vocês podem ter então imaginem se eu agora começar a reduzir aqui a minha caixa de texto e eles que deviam adaptar-se a isto que não estão porque o erro meu fill container e este é que está fixo pronto o conteúdo fica ali truncado estão a ver ele esconde os três pontinhos o que é que nós podemos fazer nós podemos fazer pôrmos aqui um conteúdo maior eu vou largar aqui um lorem y aquele clássico que nunca se deve usar nunca usem lorem y mas eu uso só para estas coisas em que podem pôr quanto conteúdo quiserem vou pôr 40 palavras quando estão a editar o texto dá para ver que ele está ali em baixo mas na realidade eu vou escondê-lo e vocês podem chegar aqui fazer um estado inicial e um estado final no estado final em vez de fazer isto metem hug content e vamos só acrescentar aqui uma pequena label a seguir para acrescentar isto que é um por exemplo se moral do género vamos aplicar uma caixa de texto dizer assim se está bom acrescentar aqui a mesma caixa de texto então coisa até que não sei hoje não está para me para me apoiar ah pois porque estou a pôr num nível errado desculpa ok content está tudo ok or less content corre mal corre mal corre mal é o que eu vos tenho a dizer pronto vamos fazer a mesma coisa outra vez chegamos aqui create component set ligamos a caixa de texto daqui para aqui daqui para aqui copiamos isto para a nossa interface que neste caso foi para ali e fazendo a coisa bem feita que na realidade é deixar esta caixa de texto com a mesma altura que esta que na realidade é 125 portanto eu vou pôr só com a mesma altura de propósito que é para garantir que ele fica com o mesmo tamanho na animação porque senão ele vai animar na direção errada o figo anima sempre do canto superior esquerdo para o canto inferior direito ok portanto se vocês não puserem com a mesma altura ele não vai animar por exemplo o baixo para cima vai sempre animar de cima para baixo então vai partir então pronto fomos isto aqui deixamos a nossa caixinha de texto e agora em todos eles teoricamente já devemos poder aumentar e diminuir o nosso conteúdo muito rapidamente queremos garantir podemos enfiar dentro do outro hotel layout só para acrescentar aqui um gradiente no fundo pronto não não deve ser muito crítico agora então só pôr um refil gradiente por aqui ao contrário cor preta temos que pôr o gradiente um bocado mais suave só porque não vale a pena estar tão carregado e pronto todos nós tiktoks agora tem conteúdo cada um para ler aparece assim para garantir que aquela animação corre um bocado melhor se calhar podem pôr o menu por cima menos conteúdo mais conteúdo e ela assim passa para trás de conteúdo aparece ali podem continuar e se repararem em cada página se já tiverem um like feito ele guarda-vos o like ou o estado em que acharam a ter uma informação que não é ótimo eu sei pronto e acho que com isto depois quisessem acrescentar outras interações como abrir comentários etc podem fazê-lo através disto na mesma já são 9-10 9-5 também já é tarde portanto eu também não quero esticar muito mais aqui o workshop vou passar para o ponto final mas mais uma vez antes de passar para o ponto final dúvidas coisas gostavam de entender como é que fizemos aqui foi suficiente querem mais vídeos gatinhos ah pronto ok por isso é que este está em loop foi de propósito vou partilhar o Figma vou partilhar a gravação tudo isto vai ficar disponível na community portanto vocês vão ceder um e-mail mas é um fecheio da community podem fazer o play cake e podem dar à vontade fazemos isso em todas as top há várias coisas ou seja o que nós o que eu costumo usar mais e eu posso falar disso se calhar agora na parte seguinte porque eu falo de outras ferramentas porque eu posso falar disso quando chegar à parte da community mas o que eu uso mais costuma ser sempre olhem e cheguei ao ponto em que esqueci de fazer uma ligação no meu protótipo porque a minha apresentação está a falhar portanto eu deixei aqui isto em vazio só ligar aqui que é para continuar o que nós o que eu costumo fazer é eu uso um plugin do Google Sheets basicamente é uma base de dados fácil mas há vários desse género há um de Microsoft que chama-se Content Reel que vocês podem preencher com a vossa própria informação há uma série deles que vão buscar bases de dados reais há um que sei que vai buscar stock tipo stock markets e coisas do género em tempo real portanto há muita informação que pode ser recolhida através de plugins é uma questão de saber qual é o plugin que serve para vocês mas eu posso mostrá-los agora quando estiver a falar das ferramentas pronto posto isto já vos mostrei um monte de coisas para fazer eu vou fechar tudo isto que está aqui não vale a pena continuar com estes protótipos abertos eu vou-vos falar do nível 5 que é tipo se calhar já é o suficiente já não vale a pena fazer muito mais do que isto quando estamos a falar no Figma isso é muito interação às vezes já começa a ficar também muito pesado o Figma é feito para ser uma plataforma de experimentação e diversão na maneira como construímos as coisas quando chegamos a um certo ponto temos que entender ok, deste ponto para frente não vale a pena fazer o protótipo aqui porque se calhar mais vale ir para código ou para outras ferramentas por isso mesmo mesmo lá está eles têm este limite mas pá conseguimos fazer outras coisas mas não vale a pena ter a gastar alterações coisas que podem fazer a seguir primeiro podem ser malucos tipo este maluco que é a melhor maneira que eu costumo chamar este gajo este gajo a pessoa o tag dele é Figma Atelier e se vocês alguma vez virem aqui à comunidade ou se o seguirem nas redes sociais preparem-se para ficar um bocado mind-blonde porque ele basicamente faz arte em Figma ele faz interações super complexas a última que ele fez foi aqui do Spirit of the Way eu vou por isto a correr e vocês vão perceber a quantidade de coisas e coisinhas animadas interativas e etc que ele pôs aqui dentro fica ok ele usou artes de narrativa para criar os backgrounds e AI ele criou as personagens e depois tudo o que está aqui dentro é interativo de maneira que por exemplo quando mexem o rato há um highlight que muda e tudo as personagens quase todas têm interações quando vocês clicam nelas ele tem sons aqui tipo quando se puxou o pitch podem pôr as personagens tipo a mudar a cara os bonequinhos a saltar tem interação de muitos áudios etc tem muitas coisas que ele introduziu aqui neste protótipo não vale a pena às vezes chegar a este nível lá está foi por isso que eu chamei também um bocado quase arte eu vou sair para fora a ver se ele da outra vez o áudio não parou agora parou mas como isto temos por exemplo a primeira vez que o primeiro protótipo que ele fez que toda a gente ficou assim um bocado como é que ele fez isto foi este aqui não sei se alguém aqui gosta de Arkane da série de LOL no geral em que temos esta personagem que é Jinx e tipo os olhos seguem o rato e certas partes têm diferentes tipos de interação algumas têm cliques e tudo este foi o primeiro mais simples mesmo assim já tem muita coisa a acontecer ok e mesmo aqui isto ainda não estava a carregar mas agora está carregado já tem estes gifs e estes vídeos que correm em cima ok ou então se quiserem que é o que aconteceu aqui ser tipo ah eu quero fazer um produto e fazer para ser mesmo um produto real ele redesenhou o Figma depois chamou-lhe Adobe Figma XD porque na altura que a Adobe comprou ele achou que era interessante mudar-lhe o nome depois aqui o software a carregar tem aqui um um loader e tem literalmente uma interface basicamente um Figma interativo com tudo tudo aqui a funcionar uma pessoa que vier experimentar isto parece um programa verdadeiro dá para fazer coisas tipo pesquisas também tem aqui os cliques das salas de áudio que ele decidiu que era suposto termos salas de áudio e termos a lista dos nossos amigos e termos aqui as notificações e cada uma destas teves portanto vale a pena fazer isto tudo epá eu sou da opinião que acho que não isto é mesmo tipo de nicho e nem toda a gente tem que chegar a este ponto mas como podem ver com camadas suficientes podem fazer isto e se quiserem tentar perceber a mente deste maluco dupliquem os documentos deles e depois chiquem lá horas a tentar perceber como é que isto funciona tal como eu também há outras pessoas que fizeram coisas interessantes por exemplo input de texto que não é possível no Figma houve quem fizesse protótipos de campos de texto que dão para fazer input no Figma arranjaram uma solução deixa eu ver se eu encontro aqui se calhar já não vou encontrar havia uma solução era um protótipo antigo em que as pessoas podiam literalmente chegar lá e tentar escrever e ele aceitava introdução de texto não sei se vou conseguir encontrar porque também não sei como é que aquilo se chamava na altura é, exatamente user input in Figma foi feito por um rapaz que é o Gleb que é um Figma muito russo que faz muitas coisas assim malucas também e ele conseguiu criar uma solução que nos permite mesmo escrever em Figma só aceita caracteres pequenos mas isto é um protótipo em que tem múltiplas camadas que depois contam com o facto que vem uma letra diferente a seguir e são todos cada uma destas coisinhas é um pequeno botão ligado por uma pequena interação e para voltar para trás tem que se mandar sempre dois backs para apagar mas que funciona e para certo ponto quebra porque lá está o Figma não foi feito para isto mas mais uma vez é possível simplesmente tem que ser um bocado malucos para chegar a este ponto depois podem ser-me saltados outros softwares estes são três que podem ser muito utilizados se bem que o framer hoje em dia é uma ferramenta mais para construir sites apesar de que ainda seja muito bom para prototipagem depois aqui isto tem links eu vou abrir no instante os links só para vos mostrar só para vocês verem um bocadinho cada um deles abrir aqui os três o primeiro o framer lá está agora deixa-vos gerar sites através de 10 anos que fazem no Figma é tão simples quanto copiar o código copiar os 10 anos do Figma através de um plugin largar no framer animar pôr o código fazer os breakpoints é muito rápido há muitos designers que estão a começar a usá-lo para protótipos para protótipos não e para portfólios até portanto há quem use isto para a prototipagem como antigamente o framer era quase um concorrente do Figma a nível de prototipagem agora não exporta mesmo o código podem pôr no site podem experimentar é ótimo depois o Protopay é mesmo uma ferramenta de prototipagem muito potente tem um estúdio à lá Figma etc mas também tem integrações com o Figma com o Sketch e com o XD mas depois tem coisas como campos de texto variáveis condicionáveis acesso às câmaras funcionam em mais do que um device fazem contas tipo podem pôr uma calculadora funcional através do Protopay coisas desse género o último que tenho aqui é o Origami Design esta ferramenta foi criada no Facebook para os designers do Facebook é muito potente mas é como podem ver ali embaixo aqueles modais é muito já perto da engenharia vocês já estão a construir protótipos que na prática são código final quase tem muita definição contrariamente ao que acontece aqui no Framer em que realmente o que sai daqui é uma aplicação aqui não é uma aplicação é um protótipo mas é um protótipo muito complexo com variáveis com programação metidas ao barulho só grandes empresas que normalmente chegam a este ponto daí o Facebook deve chegar a este ponto em que tem que se dar a este trabalho porque não quer dizer que por exemplo se tivéssemos que fazer isto no Figma também conseguimos fazer conseguimos fazer um vídeo no fundo conseguimos fazer aquelas mensagens conseguimos fazer aqui o nosso loop das animações conseguimos fazer isto tudo a questão é vale a pena se calhar ok portanto isto são três ferramentas que vocês podem ver fora do Figma como elas muitas mais dentro do Figma também há plugins que depois fazem isto eu acho que se eu clicar aqui vai abrir vai abrir no site mas não faz mal como por exemplo o Bravo que vos permite criar aplicações nativas de iOS ou Android no Figma mas depois tem que ir ao estúdio do Bravo para fazer o publish mas podem fazer desenham no Figma e através do plugin podem adicionar botõezinhos que funcionam e etc animações vídeos nativos a fazer play embeds no YouTube o que vocês quiserem desenham no Figma exportam em código quase tem um preço extra porque é uma ferramenta à parte mas funciona também tem o Anima a mesma coisa tem um plugin dentro do Figma permite-vos fazer toda a animação e etc mas depois geram sites na plataforma deles podem usar para exportar e pôr num mundo real portanto já é mais próximo de uma prototipagem porque na realidade não tem grande controle sobre o código mas já é código verdadeiro que sai daqui e por último o Buzzy que na realidade eles vendem várias ferramentas mas eles conseguiram fazer com que tenham mesmo uma aplicação chamada NoCode em que dentro do Figma é onde eles têm praticamente tudo desenham a aplicação e programam a aplicação dentro do Figma isto é um nível completamente diferente são ferramentas que são extensões ao sistema pegam e desenham a interface lá mas usam estas aplicações e estes plugins para transformar em código real ok? real todo o código é real pronto e por último podem literalmente só fazer código e irem interesse nesses mamos o Figma tem as questões como o Inspect Panel e se fizerem boa documentação e tudo é mesmo feito para ajudar com essas questões mas é mesmo só aí já é aquela fase em que estão mesmo a chegar a um ponto tem que a prototipagem já tem que ser feita de outra maneira por exemplo na OutSystems nós fazemos muita prototipagem com o nosso próprio produto porque o nosso produto é um bocado como o Framer e assim é uma programação visual então às vezes é rápido fazer uma coisa não 100% funcional e então não perdemos muito tempo mas como é que nós fizemos para perder menos tempo a nível de marca ou de interface temos um UIKit um parceiro nosso criou um plugin e se evitarem fecherem no Figma e carregarem no plugin esse UIKit é importado para o nosso software e então nós conseguimos controlar o estilo todo no Figma e depois fazemos a função no software e assim os nossos protótipos são muito mais rápidos e conseguimos fazer exemplos muito rapidamente daquilo que estamos à procura pronto depois de tudo isto está tudo acho que já passamos por muita coisa eu vou deixar aqui o meu Mega Man a correr tenho aqui os meus contactos e os contactos do Figma e eu já introduzi o Master Daniel Tumblr porque o Twitter está a morrer eu vivia no Twitter portanto tenho que encontrar alternativas ah pois é esqueci-me completamente é ponto online eu vou já editar eu vou já editar deixa eu ver se eu consigo abrir aqui eu fechei as teves todas até fechei a ter de edição eu vou lá pôr ali o ponto online ah pá estás a ver? as coisas que uma pessoa esquece mas pronto tudo o que espero que aprenderam aqui que sirva para o que vocês querem fazer a nível de prototipagem a nível de desenho de interação de zeps e de interação se tiverem dúvidas não tenham problemas qualquer em ir falar comigo em qualquer um destes canais também temos o o friend.figma.com tem um linkzinho com o discord global mas nós no no Figma Portugal temos um select só com com posgui-speakers basicamente tenho malta de sangue também mas é essencialmente a malta a falar em português portanto se tiverem dúvidas precisarem de coisas do género temos lá uma malta que respeite 500 ou 600 pessoas a nível nacional que já estão nesse select também podemos adicionar posto isto eu vou só aqui verificar se não há perguntas deste lado como é que se colocam vídeos no Figma e se é possível exportar prototipos como animações ok eu já vou responder essa parte primeira coisa como é que se colocam vídeos no Figma como se colocam imagens literalmente através de drag and drop é uma função nova só que só funcionam em equipas pagas portanto a não ser que vocês tenham acesso a uma equipa de educação ou uma equipa profissional não podem ter vídeos no Figma é uma feature que está mesmo nos dias pagos equipas de educação que são gratuitas se vocês estiverem na vossa faculdade e quiserem registar criar uma equipa como um aluno podem literalmente criar uma equipa ir ao site do Figma.com.br e dizer que são alunos e dizer porque é que a vossa equipa serve e passam a ter acesso durante dois anos a uma licença de educação sem custos nenhums naquela equipa tem as features praticamente todas só não tem as features do nível organizacional que tem mais a ver com colaboração inclui coisas mais estranhas como por exemplo um conceito que os designers normalmente não estão muito habituados que é por exemplo o Git tem branches de design em que podem fazer quase repositório em que várias pessoas podem estar a trabalhar no mesmo design e fazer diferentes branches e depois fazer merge ao design isso é muito específico de organizações grandes ou analytics que também existem nesse nível se é possível exportar protótipos como animações ainda não a maior parte das pessoas tal como eu fazem gravação de ecrã e depois transformam em vídeo mas começou esta semana um rapaz a tentar fazer dois rapazes a tentar fazer no Twitter já lhes comprei o plugin também para experimentar ainda não está público mas há um plugin para gerar as animações em GIF basicamente para já e eles querem depois também fazer isso em MP4 mas a ideia deles é literalmente usar as APIs do Figma que são disponíveis para qualquer pessoa que possa usar e já conseguiram transformar estes Smart Animates essas coisas todas em GIFs mesmo que seja de uma qualidade média mas já fazem a coisa básica e agora querem tentar fazer o mesmo para vídeo e outros formatos portanto mesmo que ainda não haja nativo o Figma há sempre alguém que nas comunidades acabam por construir estes plugins e estendem a gente mais alguma coisa? mais alguma pergunta? está tudo com uma vontade mas é de ir jantar que estão todos cheios de fome é isso então pronto vou parar aqui de partilhar o ecrã obrigado a todos que estiveram cá hoje e alguma coisa a tarde obrigado a todos a todos obrigado a todos a todos a todos Tchau.